mas eu confesso que eu fiz o meu primeiro curso de inteligência artificial em 1972. Eu era formado há poucos anos e dentro do meu mestrado ainda, me preparando para o mestrado, tinha uma disciplina sobre inteligência artificial. Na época, era tentar relacionar a computação, que ainda se chamava quase que cérebro eletrônico, computador, eram os primórdios da informática e da aproximação das telecomunicações, que se transformou na TI atual, mas lá já se observava comportamentos que com softwares poderiam serem feitos com a utilização de computadores, emulando os mecanismos conhecidos de redes neurais, como os neurônios se relacionavam dentro da fisiologia humana. Mas, então, de lá para cá, essa técnica tem se desenvolvido muito, quieta durante um bom tempo. Inteligência artificial não era um tema de manchetes durante algumas décadas, mas, de repente, ela aparece mostrando tudo o que produziu ao longo desse tempo. Pois bem, hoje nós vamos tentar tratar assuntos relacionados a quanto essa ferramenta pode nos auxiliar no planejamento do setor elétrico. Quando se fala em planejamento, sempre está se falando de futuro. Não é planejar para realizar. Realizar está sempre no futuro. Mas, na verdade, seria importante que já tivéssemos uma visão curta do que é que já foi feito, do que é que já se tem, do que é que se faz hoje com inteligência artificial. Há softwares de mercado hoje que preocupam algumas carreiras até. Há sistemas, como é o caso do Watson, hoje, que está no mercado, que têm aplicações na área de medicina e na área de advocacia que demonstram resultados que colocam ao lado, a margem, tornando não mais necessário muitos dos trabalhos que eram feitos por pessoas dentro dessas áreas. Hoje há condições de se preparar praticamente defesas sob o aspecto jurídico ou petições automaticamente, não mais necessitando da participação de um advogado. Por outro lado, análise de imagens diagnósticas são feitas com uma curácia, com uma precisão que cada vez se mostra mais próxima da perfeição, realizadas por grandes algoritmos e grandes bases de dados e sistemas de autoaprendizagem, coisas da inteligência artificial. Pois bem, inteligência artificial. Como palestrantes, hoje, nós temos quatro personalidades. E é importante que até que se veja como essa inteligência artificial está em locais que a gente, num primeiro momento, nem imagina. O Eric Giovanni Esperando o Nascimento é um pesquisador, líder de inteligência artificial lá no Senai Cimatec. O Eric, ele é um pesquisador, ele é um professor de inteligência artificial, de modelagem computacional, integrado à manufatura e tecnologia, lá no Senai, Senai na Bahia. Senai, e dentro do Senai, Cimatec, que é um centro de especialidades, onde o próprio Eric vai ter chance de falar. O Eric coordena e lidera e participa de projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de inteligência artificial, de modelação computacional e supercomputação, aplicados a diferentes áreas, como óleo e gás, saúde, manufatura avançada, energias renováveis, ciências atmosféricas. Ele orienta alunos de mestrado e de doutorado dentro dessa área. E ele coordena um centro de referência em inteligência artificial no Senai Cimatec. Ele tem vários certificados internacionais, uma vez que esse assunto não é confinado aqui no Brasil, ele participa de uma rede onde é muito reconhecido e ele vai ter chance de poder falar a respeito. Muito bem. Uma segunda pessoa convidada como palestrante também é o Marcos Pereira Coutinho, que é analista de tecnologia de informação do Operador Nacional do Sistema Elevro, do ONS. O Marcos é formado em análise de sistemas e fez pós-graduação em controle e automação industrial e fez MBA na área de tecnologias de informação. Ele é um especialista em sistemas de escada, sistemas de supervisão e controle. Atuou no Cepel dez anos, entre 1996 e 2006, junto com a equipe do Saje. O Saje é um produto integralmente desenvolvido dentro do Cepel para centros de controle. O Saje hoje está sendo utilizado dentro dos centros de controle do ONS e muitos outros centros de empresas de transmissão e mesmo de distribuição. Eu, durante um tempo, enquanto fui conselheiro do Cepel, tive a oportunidade de ver o desenvolvimento do Saje e hoje ele é um produto que se agregou internacionalmente a um produto da Siemens, nós vamos ver mais adiante, e hoje é uma aplicação internacional. Então, ele é um especialista em escada, o Marcos, e atua nas áreas de supervisão e controle com aplicações em usinas e subestações. Ele é analista de tecnologia de informação no ONS desde 2006. Portanto, já há 14 anos, trabalhando na área de supervisão e controle e na implantação e na manutenção de sistemas de controle do ONS. O terceiro palestrante hoje é o Marcos Pereira Coutinho. Não, o Marcos foi quem eu disse agora. O terceiro é o Bruno Guarani, Inácio. O Bruno, igualmente, está no ONS. Ele é formado em sistemas de informação, tem MBA em desenvolvimento gerencial aplicado no setor elétrico, formado na PUC do Rio, trabalhou como líder de arquitetura de sistemas da Petrobras de 2002 a 2005, portanto, na área de óleo e gás, e depois foi para o mercado de consultoria e atuou em grandes redes de televisão, redes de comunicação e no próprio BNDES. Ele veio para o ONS no fim de 2010, como analista de TI, cuidando de sistemas críticos e construindo a trajetória de dados e a capacidade de análise do ONS, desse grande volume de dados, ou seja, os primórdios da aplicação de inteligência artificial no Operador Nacional do Sistema. Muito bem. O quarto participante é o Diego Humberto Calegari. O Diego, ele é... ele trabalha na Siemens, na Siemens Energy. O Diego é um especialista em engenharia, trabalhando com sistemas escada e de gestão da medição inteligente. gestão de medição inteligente de energia. Ele é formado em engenharia de computação, tem mestrado em informática industrial, com foco em computação evolucionária, computação que evolui. Ele trabalhou na implantação do sistema escada, aquele que eu disse, do CEPEL, o SAGE, juntamente com a Siemens, que realizou um acordo de utilização do SAGE com produtos da própria Siemens. O Diego vai ter chance de nos falar. E, nos últimos anos, ele está incumbido, dentro da Siemens, identificar melhorias nos produtos focados para otimizar os processos através de inteligência artificial e de analytics. Ele vai apresentar soluções existentes, reais, que são produtos de mercado em energia, e uma visão do futuro a respeito do assunto. Bem, finalmente, eu, eu mesmo, meu nome é Sidney Martini, eu venho da área de engenharia de computação, na verdade, eu auxilei a criar o departamento de engenharia de computação na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e sempre trabalhei na universidade e fora, em empresas. No setor elétrico, presidi por dez anos a CETEP, quando ela foi fundida com outra empresa, a EPTE, que era a transmissão da Eletropaulo, fazendo, então, uma empresa que hoje está atuando aí no mercado. Então, eu tenho um pé na computação, e dentro da computação, a área de inteligência artificial, e um pé no mercado, na gestão de empresas, de projetos de pesquisa, de desenvolvimento, na área de energia elétrica. Muito bem, feitas as apresentações, queria, uma vez mais, agradecer a presença de todos, nós estamos com 51 pessoas hoje a bordo, até agora, seguramente outras ainda virão, e alguns avisos iniciais. O evento está sendo gravado, e ele vai estar disponível no site do GESEL em 24 horas. As perguntas que desejem fazer, utilizem o chat do próprio Google Meet, ele tem lá embaixo uma posição para colocar perguntas, por favor, coloquem, nós vamos vendo e já organizando as perguntas para a fase final, após as apresentações, onde essas perguntas vão ser apresentadas aos nossos palestrantes. Mantenham, por favor, o seu microfone desligado, enquanto não estiverem falando, isso para reduzir o ruído ambiental. E atenção com a câmera, mantenha a câmera sob controle, ligada ou desligada, mas sob controle. É interessante que, como estamos tendo muitos webinars de todos os lados, às vezes as pessoas se esquecem da câmera ligada e ela fica sendo como que um elemento participando das intimidades do ambiente onde ela está. Então, cuidem, por favor, das imagens da câmera. Muito bem, a nossa organização, cada um dos palestrantes terá aí entre 15 e 20 minutos para fazer sua apresentação. Como são quatro, se forem 15 minutos, isso vai nos levar uma hora mais ou menos. um pouco mais, se alguém utilizar mais do que 15 minutos. E aí teremos perguntas e respostas e a nossa expectativa é que até 12h30, mais ou menos, possamos ter concluído o nosso webinar. Muito bem, sem mais delongas, então, eu gostaria de convidar para fazer sua apresentação o Eric, o Eric Giovanni, do Senai Cimatec. Eric, você está apóstolos? Sim, Sidney. Eu sou Sidney, obrigado, bom dia a todos. Confirma, por favor, se já estão vendo a minha tela, que eu estou compartilhando. Sim, sim, está muito bem. Perfeito, então, bom, é um prazer para mim e também aqui representando o Senai Cimatec participar deste webinar tão importante para a comunidade do setor elétrico brasileiro, nesse momento em que discutimos o uso da inteligência artificial, como sendo, inclusive, o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, como sendo uma nova fronteira do desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. E hoje, como já foi falado pelo professor Sidney, muito bem introduzido, as perspectivas da aplicação da inteligência artificial no planejamento do setor elétrico, tá bom? Então, como foi falado, meu nome é Eric, então, sou professor aqui no Senai Cimatec e pesquisador líder na área de IA, coordenando aqui o nosso Centro de Referência em Inteligência Artificial. Falar um pouquinho rapidamente, sim. Eric, antes de você começar, à medida em que eu ocupei da palavra para fazer a apresentação, juntou-se a nós o professor Nivaldo de Castro, que é o coordenador geral do GESEL, e que a pessoa tem animado essa série do webinar. Então, abrindo um pequeno parênteses, professor Nivaldo, o senhor tem 52 pessoas apostas no webinar por seu bom dia. Nada, nada. Bom dia, professor. Estou muito feliz aqui de um evento com um tema tão instigante. Então, estou aqui participando e também destacar a presença do Antônio Machado aqui, como sempre, também aprendendo com essa equipe tão qualificada que o senhor está coordenando. Então, bom dia de trabalho a todos, é um prazer. Essa aqui é uma atividade conjunta com o Cimatec, que vocês estão vendo esse centro maravilhoso que eu visitei. Realmente é algo que inobrece muito o setor elétrico brasileiro. Obrigado, professor. Muito bem-vindo. Obrigado, professor. Obrigado, Machado, pela presença também. E, olha, Eric, devolvendo a palavra a vocês, digo a todos que isso tudo é natural. A única coisa artificial que temos aqui é a inteligência, por enquanto, ok? Então, Eric, é possível, por favor. Tranquilo. Bom, obrigado, então, a todos. E, como eu estava dizendo, eu quero rapidamente apresentar-lhes aqui o Senai Cimatec, porque talvez alguns possam não conhecer. O Senai, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, ele é bem conhecido por todos, tem atuado aí já há várias décadas na capacitação e formação de pessoal qualificado para atuar na indústria, para poder dar suporte ao desenvolvimento da indústria. E o Senai Cimatec é uma instituição diferenciada dentro da rede Senai, que é voltada para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, inovação e também de serviços nas áreas de desenvolvimento da indústria e da sociedade de uma forma geral, usando ciência. Nós somos um centro de pesquisa, um centro universitário de uma fatura integrada e temos, nosso site fica em Salvador, na Bahia, certo? Deixa eu só mudar aqui minha... Na Bahia, nós somos, nós temos aqui, nós temos uma unidade que fica na capital, em Salvador, com quatro prédios, 105 mil metros quadrados, com mais de 200 milhões de dólares de investimento, com mais de 40 áreas de competência, mais de 200 empregados, tudo isso trabalhando aí para fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico da indústria brasileira. O CIMATEC também possui um centro tecnológico que desenvolve soluções para a indústria e também um centro universitário, que possui, desde o ensino técnico, passando pela graduação, uma das melhores do Brasil, e também uma pós-graduação reconhecida pela CAPS, que são 1,5 mil, diversos programas de mestrado e doutorado. O CIMATEC também recentemente inaugurou o seu CIMATEC PARC, ou CIMATEC PARC, que é um polo de desenvolvimento industrial de amplo espaço, voltado realmente para desenvolvimento de aplicações para a indústria, que muitas vezes não pode ser desenvolvida em áreas urbanas, então, com aeródromos, com área ampla para desenvolvimento de vários tipos de projetos estratégicos para diversos segmentos da indústria, e também desenvolvidos justamente para ampliar ainda mais o desenvolvimento científico e tecnológico da indústria brasileira. E eu convido a vocês para que um dia podendo, venham visitarmos aqui, aqui na Bahia. O CIMATEC também possui um dos maiores centros de supercomputação da América Latina. Hoje, é o top 3 aí desse, 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 dessa infraestrutura computacional. No Brasil, nós temos o centro de supercomputação do LNCC, o Santos Dumont, lá em Petrópolis, no Rio. Também temos a Petrobras e o CIMATEC possui o terceiro maior supercomputador da América Latina, o nosso centro de supercomputação para a inovação industrial. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o porquê que é tão importante falar sobre supercomputação e ainda mais no contexto da inteligência artificial. E no que tange à supercomputação, o CIMATEC tem investido pesadamente, junto com a indústria, no desenvolvimento científico através da supercomputação como um meio para que seja possível desenvolver soluções através da modelagem computacional, através da inteligência artificial, nas simulações de diversos fenômenos físicos, econômicos e de diversas naturezas que precisam ser atacadas somente através da supercomputação e possíveis endereçados. Então, nós temos aqui uma linha do tempo aqui do desenvolvimento do centro de supercomputação do CIMATEC. Hoje, já com o centro de supercomputação que parte de três petaflots de poder de processamento e evoluindo cada vez mais, inclusive já mirando na computação quântica. Eu falarei um pouquinho inclusive também sobre isso daqui a pouco. Bom, então, eu vou falar rapidamente aqui de um preâmbulo bem rápido sobre inteligência artificial. A mim me coube essa tarefa de falar rapidamente sobre essa questão, porque a gente fala muito sobre inteligência artificial e aí pensando sempre naqueles filmes, naquelas séries famosas, utópicas e muitas vezes distópicas, sobre como que a inteligência artificial vai, de fato, impactar a sociedade e a humanidade, robôs tomando conta da humanidade, escravizando pessoas, enfim. Muito isso tem função de como a IA foi criada. Quando a inteligência artificial foi criada, ela foi pensada para ser algo que pudesse simular o cérebro humano. No entanto, logo nos primeiros momentos, quando houve aquele primeiro grande hype da inteligência artificial, lá no início da década de 60, depois da década de 70, percebeu-se que muitas coisas não seriam possíveis de serem feitas com IA, de fato. Então, muitos discutiram, de fato, o que é inteligência no fim das contas. Então, muitas vezes se pensava vamos simular o cérebro humano, mas muitas vezes nós temos comportamentos inteligentes observados da natureza em seres tidos não inteligentes por nós, mas que são até mesmo complexos de serem simulados e que se nós pudéssemos simular, seriam de muita utilidade para nós. Eu sempre falo do comportamento de seres muito menos avançados que nós, por exemplo, insetos, uma mosca, por exemplo, e você tem ali embutido numa mera mosca um poder de processamento tão alto que você não consegue acertá-la com a sua própria mão. dado o poder de processamento que ela tem embutido ali nos seus sensores visuais e também na sua capacidade de processar imagens com alto desempenho e poder também acionar os seus atuadores, ou seja, as suas asas para escapar da morte iminente. Então, a inteligência, na verdade, a inteligência artificial buscou, então, um dado momento depois desse primeiro inverno onde se percebeu que não seria possível realmente simular, não naquele momento, o funcionamento do cérebro humano, vamos dizer assim, o símbolo maior de toda a criação, toda a vida biológica, começou-se, então, a investir na IA no sentido de simular comportamentos observados, tidos como inteligentes da natureza, bioinspirados. E a partir disso, então, começou-se a criar agora não mais uma IA de objetivo genérico, mas sim de objetivo específico, voltado para resolver problemas específicos de diversas naturezas. e aí, com o tempo e principalmente agora com o advento cada vez maior da supercomputação, uma vez que a capacidade de processamento não conseguiu evoluir na mesma medida em que se previa pela lei de Moore, a supercomputação veio, o processamento paralelo, a computação distribuída veio e permitiu o alavancamento de várias áreas do conhecimento, dentre elas a inteligência artificial. E, mais notadamente, a partir dos anos 2010, nós vemos aí um novo hype da inteligência artificial com o advento do Deep Learning, com a aprendizagem profunda. Isso também veio a reboque de novas tecnologias como o Web 4.0, Software as a Service, plataformas diversas que estão sendo desenvolvidas e criadas, o advento de grandes volumes de dados que são coletados, inclusive, a partir de tecnologias que nós temos à nossa mão, como smartphones hoje em dia. E, assim, os conceitos de Big Data, tudo isso impulsionou, então, a possibilidade de usarmos inteligência artificial sobre enormes volumes de dados multivariados, não estruturados, heterogêneos, endógenos e exógenos. E isso, então, permitiu que a IA hoje pudesse estar presente em quase tudo que fazemos. Fazemos, aqui, inclusive, o uso da IA quando estamos usando essas ferramentas, quando estamos usando o nosso celular, quando usamos os nossos smartwatches e assim por diante. Então, nós podemos, hoje, perceber como que a inteligência artificial tem mudado o mundo muito rapidamente. E a tendência é que isso continue, ainda mais agora no contexto da indústria 4.0, em que os pilares do desenvolvimento da quarta revolução industrial estão justamente voltados, vinculados ao desenvolvimento e à utilização de Big Data e de inteligência artificial, principalmente. Então, com isso, partindo lá do conceito primordial do neurônio artificial do Persephone, criado lá atrás, Merculopipitz, depois, então, com a ideia de redes neurais capazes de ter diferentes camadas de neurônios que se conectam entre si, suas funções de estilação e tudo mais, e depois, agora, recentemente, com o advento de redes neurais profundas, combinando conceitos muito bem estabelecidos na literatura, na matemática e na computação, como o uso de álice linear, operações de convolução, operações de conjunção e disjunção, redes neurais recorrentes, long short term memory neural networks ou gate recurrent units na área também de séries temporais. Tudo isso, então, veio impulsionando o desenvolvimento da inteligência artificial e, hoje, podemos, com certeza, ampliar ainda mais esses conhecimentos investindo em pesquisa básica e aplicada para podermos realmente experimentar disrupções ainda maiores, principalmente, agora, no nosso contexto da indústria do setor elétrico. Então, falando um pouco sobre isso, falarei rapidamente de algumas aplicações que já temos desenvolvido, inclusive, aqui no Senai Cimatec, para o setor elétrico, por exemplo, e há para o setor de energia hidrelétrica, temos envolvido aplicações usando IA com grande sucesso para prever com antecedência o volume de precipitação de chuvas usando dados do Global Data Simulation System, o GEDAS, que é uma rede mundial de aquisição de dados e esses dados são disponibilizados para fins operacionais de previsão gratuitamente e nós podemos usar esses dados também, então, usando dados do próprio GEDAS e também dados de estações de monitoramento de superfície, como o do IMET, nós criamos uma IA que é capaz de prever esses volumes de chuva e se nós conseguimos, então, usar CIA para prever em diferentes pontos de uma região, podemos usar, além de tecnologias de já referenciamento, por exemplo, usando o ArcGIS, nós podemos prever como que isso vai impactar nos aspectos de disponibilidade hidrelétrica, de mananciais, juntando tudo isso como tecnologias que vão realmente, podem ser realmente úteis para o setor elétrico, tanto do ponto de vista da indústria do setor elétrico, como também do ponto de vista de quem opere o setor elétrico, inclusive temos aqui hoje a presença do Unesco que pode, com certeza, falar muito mais sobre isso. Também a IA para o setor de energia eólica, e a gente tem, estou falando aqui da parte de energias renováveis, que é algo que eu estudo bastante, e a gente precisa hoje investir cada vez mais, na verdade, em energias renováveis, principalmente por conta das questões das mudanças climáticas, dos impactos que isso tem causado sobre a humanidade, a poluição do ar, o impacto que ela tem também sobre a saúde, então, nada mais oportuno que podemos continuar estudando aspectos desse tipo usando IA, e com IA nós temos visto como nós podemos melhorar ainda mais o desempenho de modelos preditivos para fontes que são tidas como não despacháveis, por exemplo, no caso da energia eólica, que no longo prazo a gente consegue ter boas capacidades de previsão, mas no curto, o curtíssimo prazo é bem mais complicado, por conta dos aspectos da turbulência atmosférica, da estocacicidade do fenômeno, então, usando dados monitorados em anemômetros, torres anemométricas, usando dados observados também em superfície, em diferentes regiões, nós somos capazes de criar modelos de inteligência artificial com a turbulência profunda para poder prever no curto prazo a velocidade do vento e com isso, usando parâmetros de engenharia, também prever a geração de energia eólica para os diferentes modelos de aerogeradores, então, a aplicação disso é muito grande, isso pode ser muito útil para ambos os players, os stakeholders do setor elétrico. Também, usando IAP, também para o setor de energia solar, com grande sucesso temos aplicado a inteligência artificial para a previsão da geração de energia solar e a energia solar, ela é impactada diretamente, os painéis solares são impactados diretamente tanto pela radiação solar, evidentemente, mas também pela temperatura, porque de acordo com o parâmetro de engenharia dos equipamentos dos painéis, pode ser que uma alta temperatura vai diminuir a eficiência da geração de energia solar pelos painéis. Então, prever isso com grande precisão é de fundamental importância também. Então, temos visto como que IAP também, na prática, tem realmente contribuído enormemente para o setor elétrico, para o setor de energia solar, no que tange a previsão da geração de energia, tanto para o mercado de now casting, quanto também para aspectos de planejamento, isso pode ser muito útil. Também no que tange aspectos de mudanças climáticas, com relação também a aspectos relativos à geração de energias não renováveis, o impacto que se pode causar na atmosfera, a fundamental importância é saber quanto que isso realmente vai trazer de impacto. Então, nós usamos IAP também para prever a poluição do ar, com trabalhos inclusive publicados, esses trabalhos são publicados inclusive na literatura e também aplicados, e podemos ver como que IAP pode prever parâmetros atmosféricos de grande complexidade de previsibilidade, como o ozônico atmosférico, que é um poluente secundário e que demanda grande poder computacional em abordagens que hoje serão da arte na modelagem numérica para a sua simulação. E vemos como que IAP também pode ser usada para prever com grande desempenho a poluição do ar, mesmo para poluentes tão complexos como o ozônico, como eu falei, é um poluente que não é emitido diretamente por plantas humanas, mas ele causa grande impacto na qualidade da vida das pessoas, na poluição do ar, e ele é gerado a partir da combinação de fatores meteorológicos e também de emissões primárias emitidas a partir de fontes primárias antropogênicas. Também a inteligência artificial, eu falei muito a parte de previsão de geração, impacto nas mudanças climáticas e tudo mais, mas também ela pode ser muito útil para a parte da operação da indústria no setor elétrico. Então, muito se discute a respeito de como IAP pode ser usada dentro das empresas, da indústria, no que tange a melhorar o desempenho do funcionamento das empresas, a melhorar a capacidade preditiva para diminuição de custos, reduzir indisponibilidade de equipamentos, aumentar, no caso, a disponibilidade de equipamentos industriais. Então, a gente usa IAP para a manufatura avançada, por exemplo, para classificar a ação de falhas em equipamentos de forma automática, sem precisar da ação humana e aí muitos podem ficar preocupados, mas e onde vai ficar ação humana nisso tudo? Vou falar daqui a um pouquinho rapidamente sobre isso também, mas a IAP vai alavancando a nossa capacidade de realmente tomar decisões, de atuar de forma não só reativa, mas principalmente proativa, a fim de aumentarmos aí as nossas capacidades de gerar energia mais limpa, de sermos mais objetivos, de sermos mais eficientes naquilo que fazemos, trazendo enormes impactos positivos para toda a sociedade e também para a indústria, o setor elétrico. também na matematologia avançada, IAP para poder prever quando uma falha vai acontecer, isso é de fundamental importância para a indústria de uma forma geral e também no setor elétrico nós podemos aplicar IAP para poder prever quando que uma máquina ela vai vir a falhar, diferentes tipos de máquinas como turbinas, compressores, painéis, aerogeradores, etc. Então a inteligência artificial ela pode ser também muito útil para esse objetivo e temos também aplicado nesse sentido IA para contribuir de fato na previsão com grande precisão como a gente pode ver aqui prevendo aqui com grande acurácia e com grande antecedência quando que uma máquina está começando a falhar mesmo de forma muito incipiente coisa que talvez seria até difícil de um especialista humano conseguir identificar com antecedência. Então como desafios nós podemos ver que a IA hoje nós podemos trabalhar com usar IA para a previsão de eventos meteorológicos severos como raios isso é muito aplicado aí para a distribuição de energia chuvas intensas ventanias e tudo mais e já tem sido aplicado com sucesso mas há muito o que fazer nisso então a IA pode contribuir muito para isso também claro não é sempre combinado com a modelagem física do problema mas a IA ela pode contribuir muito para isso para inspeção e monitoramento de ativos em tempo real para plantas híbridas que combinam energia eólica solar termo elétrica hidrelétrica tudo em conjunto e otimização dessa combinação de diferentes fontes de energia numa planta para que haja realmente uma otimização da geração de energia utilizando a aprendizagem profunda e por reforço a aprendizagem não supervisionada para reconhecimento de padrões em grandes volumes de dados que é de fundamental importância ainda mais que os dados a maioria deles não são rotulados simulação de cenários ótimos para planejamento da produção operação e comercialização da energia supervisão e localização de pessoas em tempo real em situações de risco de segurança do trabalho identificação e gestão de perdas técnicas e não técnicas e para a gente já indo finalizando né trago aqui mais alguns desafios importantes né sempre trata então de grandes volumes de dados então o uso da supercomputação e daqui a pouco esperamos também nós estamos investindo nisso aqui no cenário sematec já em parceria com a Atos Bull em computação quântica semuladores quânticos porque precisamos preparar os programadores desenvolvedores para esse novo ambiente de computação então isso é de fundamental importância né então o uso da supercomputação combinado com técnicas avançadas ou pessoal qualificado é de fundamental importância para que seja possível de fato criar soluções que sejam úteis e disruptivas né tecnologicamente cientificamente falando para o setor elétrico como já falei na inspeção e monitoramento de ativos a indústria de energia 4.0 ou seja como que nós podemos aplicar os conceitos de indústria 4.0 para a indústria do setor elétrico para a indústria de energia manufatura avançada manutenção projetiva gestão de ativos planejamento e execução de cenários otimizados IoT 5G que é de fundamental importância e é um caminho sem volta e com o advento agora do 5G a gente vai ampliar cada vez mais a capacidade de sistemas embarcados e aquisitarem dados e serem responsivos lá na ponta então isso é de fundamental importância já linkarmos tudo isso na IA com a aquisição de dados 5G supercomputação IoT robôs e veículos autônomos para automatização de tarefas e elevado risco processamento de linguagem natural para análise automatizada de documentos e interação com a máquina é fundamental também que haja formação e capacitação de pessoal para trabalhar com ciência de dados com IA para que eles possam na verdade usar isso como ferramenta não substituir o trabalho das pessoas é claro que certas profissões elas serão substituídas porque elas vão ser automatizadas mas as pessoas sendo capacitadas e informadas elas vão poder agora usar aquilo que foi criado pela IA para que o poder analítico que nós somos muito superiores nós possamos desenvolver a partir do que a IA nos traz de informação então a tendência é que na verdade a gente possa formar cada vez mais pessoas e essas pessoas possam usar IA para alavancar o seu trabalho e as pessoas possam tomar ações de fato em operações que exigem muito mais cognição do que hoje tarefas repetitivas exigem e financiamento também de projetos de P&D de produção de PI de crédito sexual e também de transferência de tecnologia para o setor elétrico também porque não adianta só a gente fazer pesquisa, inovação mas como isso chega na ponta como a gente vai pegar o que é criado de solução de ciência e tecnologia e como vamos aplicar de fato para resolver os problemas lá na ponta e deixar isso funcionando para a indústria do setor elétrico então muito obrigado a todos espero que tenha sido no tempo que eu sou Sidney e fico à disposição muito obrigado Eric muito bem parabéns pela sua apresentação super oportuna no momento no início do nosso webinar porque aparentemente a conceituação de inteligência artificial não é ainda um consenso não são todas as pessoas que quando se fala em inteligência artificial imaginam exatamente a mesma coisa para alguns a coisa ainda é um pouco nebulosa o que é perfeitamente normal e que só vai se esclarecendo e se percebendo a importância da assimilação nessas novas técnicas com o conhecimento com a prática com a troca de informações onde esse nosso encontro se faz se justifica uma coisa que o Eric falou que é interessante que a gente reflita para a fase das perguntas a gente quando vê aqueles filmes de ficção científica antigos flash Gordon os que são do meu tempo a grande maioria aqui nem sabe o que é isso é uma época em que uma pessoa falava com a outra e a outra aparecia numa tela veja só aquilo era ficção científica nós estamos fazendo isso agora aqui mas naquelas épocas a gente via comandos que eram dados a máquinas pela voz e era também ficção científica hoje nós temos isso nos nossos telefones essas funcionalidades mas trazido isso para o novo mundo as novas máquinas os novos sistemas especialistas as novas aplicações de controle como será o ser humano como a pessoa vai se comportar diante de novos equipamentos por exemplo de supervisão e controle como serão os centros de controle aí do NS das distribuidoras daqui a uma década ou duas como qual é o papel do ser humano no meio disso tendo a certeza de que nunca o papel do ser humano será negligenciado e as coisas caminharão por si só isso ainda é ficção científica também mas qual a interação hoje um operador de sistemas é uma pessoa que tem uma porção de conhecimentos na sua memória assimilados de experiências vividas ou de cursos e que interage com uma habilidade em máquinas cheias de botões cheias de controles e comandos como será no futuro quem viu os painéis dos nossos aviões há uma ou duas décadas atrás cheio de reloginhos e vê hoje o cockpit de um avião completamente simples com uma tela alguns poucos avisos que aparecem ao invés daquela enormidade de informações estava o tempo todo disponível então o Cimatec de uma maneira particular já que se dedica a capacitação dentro do Senai sem dúvida deve estar se ocupando em como preparar esse ambiente de capacitação de formação de todos nós cada um nas suas funções para operar para interagir com essa nova realidade que está se chegando com a aplicação de técnicas como as de inteligência artificial mas muito bom o nosso segundo apresentador vem do ENS vamos convidar o Marcos Pereira Coutinho então para que faça a sua apresentação Marcos você está a posto? sim estamos a posto sim professor bem vindo Marcos vamos lá Bruno você coloca aí a apresentação para a gente por favor bom dia a todos vou compartilhar aqui a apresentação bom primeiro eu quero agradecer ao professor Sidney pela apresentação dizer que é uma honra estar aqui e ver nomes que a gente tanto admira e que contribuíram e contribuem ainda tanto para o setor eu sou Marcos Coutinho sou analista de TI na RSO que é a gerência de relação com programação operação e apuração do ENS o meu colega Bruno Guarani é gerente da área de arquitetura e dados do ENS queria também fazer uns agradecimentos rápidos aqui também primeiro ENS aos meus colegas de trabalho um time que é muito dedicado e competente na missão do ENS agradecer também a todos que estão aqui participando conosco nesse webinar agradecer ao GESEL principalmente pelo convite também agradecer pela participação do GESEL e contribuição no setor fomentando esse tipo de discussão divulgando o setor como um todo de forma muito competente para a sociedade é a nossa primeira participação em webinar minha e do Bruno coloca a nossa responsabilidade lá em cima o GESEL acertou acho que na escolha do tema um tema de extrema relevância para o setor e sociedade e muito alinhado com o ENS digital e alinhado também com a transformação digital que o próprio ENS vem fazendo na sua estrutura provocando aí uma fusão harmônica da TI e negócio buscando essa entrega de valor para a sociedade para o próprio ENS e a gente bom, eu e o Bruno nós preparamos uma apresentação única para facilitar o encadeamento do assunto e a gente vai fazer uma bola dividida aproveitando o tempo que nós dois temos juntos somados vamos lá Bruno bom, aqui é uma brincadeira com a sigla do SIM com o Sistema Interligado Nacional essa frase aí já vai causar uma euforia lá dos meus colegas do ENS por conta do trocadilho era uma vez um setor elétrico ou porque o SIM era assim pessoal, essa frase não é minha o objetivo dessa apresentação inicial desse slide inicial é contar esses primeiros slides é contar uma breve história do setor bem rápido só para contextualizar e facilitar a observação dessas transformações algumas que já aconteceram e outras que estão vindo por aí e facilitar esse entendimento dos cenários e abrir para entender para a gente entender onde que a IA consegue ajudar a resolver problemas do ENS e do setor então assim o setor elétrico é um setor tradicional e conservador por natureza talvez em função talvez não muito com certeza em função da missão dele da responsabilidade de prover energia e suprimentos para a sociedade como um todo esse processo vertical foi assim durante muito tempo até o final aproximadamente da década de 90 uma cadeia centralizada de produção nesse fluxo transporte consumo de energia produção transporte consumo de energia na época nesse período essencialmente controlado por empresas estatais um estoque de reservatórios de água e combustível uma característica também baseada nesse tipo desse perfil de estoque de água e combustível e um consumo cativo da indústria empresas comércio uma coisa mais estanque mais engessado se é que eu posso usar essa palavra então no próximo slide a gente já consegue observar com a reforma setorial aí uma segunda frase na verdade essa privatização do setor que aconteceu em 98 um incentivo a essa formação de mercado abrindo essa concorrência com a iniciativa privada a provocação da desverticalização deixando mais claro quem é o gerador quem é o transmissor o distribuidor e comercializador de energia e é importante também citar a criação de instituições para tratar desse setor de forma sistêmica e mais eficiente na época a criação do INS também a época a criação do MAI atual CCE a CCPE e atual EPE e a agência reguladora criada em 96 bom nesse modelo qual é o papel do INS o INS é uma associação civil sem fins lucrativos sem propriedade de ativos e aí a gente tem papel tem os papéis nesse modelo novo mais bem definidos desse modelo de coordenação cabe ao INS a garantia de suprimentos em períodos diversos considerando aspectos econômicos e climáticos a coordenação comando e controle do sistema interligado e esse é o grande desafio do INS que acontece em várias áreas do INS passando pelo planejamento chegando ao tempo real e mesmo depois também que a gente tem as equipes de pós-operação a gente pode até fazer um paralelo é um sistema malha fechada você tem o planejamento que está olhando mais à frente o pessoal do tempo real que já está trabalhando no que está acontecendo agora e o pessoal de pós-operação estou sendo bem simplista nesse contexto do INS mas é para facilitar o entendimento o pessoal de pós-operação olhando o que aconteceu e realimentando toda a cadeia para a gente fazer melhor e corrigir algum tipo de direção o INS não é responsável nesse modelo ainda pelo mercado de energia bom porém no caminho do setor havia uma transformação ainda maior ou porque o sim não será mais assim essa frase também não é minha é um novo sim um novo sistema interligado nacional que surge pautado em uma transformação intitulada 4D descarbonização descentralização digitalização e democratização em alguns casos algumas pessoas ilustram com só 3Ds em outros também assim como nós do INS coloca como 4D a gente gosta de apresentar como 4D por levar em consideração o D da democratização que o Bruno vai detalhar um pouco mais nos próximos slides isso aí Marquinhos obrigado então assim como bem o Marquinhos veio colocando a gente está tentando fazer uma ligação com tudo que vinha sendo o setor e o que que está trazendo o que está impulsionando essas transformações então falar um pouquinho aqui desses 4Ds vou começar com o D de descarbonização e aí o Eric também comentou um pouco disso na apresentação dele a gente tem uma transição energética que já vem acontecendo há algum tempo que já acontece no setor elétrico e a gente vê isso sendo uma coisa mais eminente mais forte a cada dia a dia então a entrada de fontes renováveis intermitentes a mudança do perfil dos reservatórios ações como resposta da demanda usina híbrida associada térmica de partida rápida armazenamento de grande porte enfim diversos fatores que estão produzindo uma transição energética e trazem algumas questões que o operador tem que lidar e vai impactando nessa grande missão do OMS que se mantém que é conseguir a flexibilidade garantir a inércia potência como é que lida com a reserva de como é que o sistema continua em pé dado todos esses desafios que a transição energética traz então isso no cenário pensando num olhar de descarbonização quando a gente vai olhar para um olhar de descentralização a gente já começa a enxergar uma nova dinâmica no setor com previsão horário oferta de preço a gente vê cada vez mais através do até da modernização que está acontecendo no MME do GT de modernização um viés muito mais focado numa abertura um pouco maior do nosso mercado a gente tem uma oferta de novos serviços ancilares ampliação do mercado livre tarifa binômia separação do laxo da energia tudo isso são coisas que vão que entrando em operação vão vão trazer uma certa turbulência e uma adaptação para um setor que de repente era visto como como mapeado então esses são desafios e questões da descentralização a gente traz aqui aspectos da democratização também com novos modelos de negócio então uma economia colaborativa uma comercialização peer-to-peer imagina a gente separando o o preço da que o consumidor paga entre o fio e a energia imagina como é que vai ser esse cenário como é que se opera esse cenário imagina como é que fica uma comercialização do setor podendo eu aqui na minha casa podendo fazer um contrato com furnas de repente e um outro contrato com a light para simplesmente prover o fio até aqui a minha casa o que que isso traz de impacto o que que isso traz de possibilidades para o setor né essa relação com DSO e TSO realmente DSO vai aparecer no nosso ambiente com esse peso que a gente imagina ou não vai o que que vai ficar para a distribuição como é que fica o papel do operador nesse meio tempo né toda a questão do ecossistema setorial de microgrids enfim todas essas questões que vão mexer no modelo né de negócio que a gente tem no setor elétrico trazendo lógico fechando aqui o quadrado com a digitalização que é inclusive o grande foco aqui do do nosso debate né quando a gente está trazendo o tema de IA que é realmente uma coisa que está ligada diretamente a a possibilidade né habilitação de IA que é o foco no dado e capacidade analítica né uma necessidade de maior articulação e apoio à decisão uma evolução de processos transversais mais agilidade com eficiência uma digitalização das instalações então a gente não está falando só de questões de TI de propriamente de informática a gente está falando de tecnologia de forma ampla né novas tecnologias de operação e controle imagina hoje a gente com comando o que a gente tem de automação dentro de uma sala de controle sendo ampliada então como é que fica a relação de uma sala de controle do INS com uma sala de controle de um agente o que que disso não pode ser automatizado o que que disso não pode chegar na filigrana na filigrana maior então todas essas questões vão trazendo essa transformação que vão impactando o setor e nós que estamos aqui dentro precisamos nos preparar e seguir com esse caminho né o INS tem um papel fundamental de de habilitar eu acho que de habilitar e de principalmente nunca bloquear uma ação uma ação que venha trazer uma melhoria acho que esse tem que ser o pano de fundo dessa evolução e do cuidado que a gente tem com essas modernizações isso tudo dito provoca pra gente uma coisa que o Marquinhos veio já dando quase dando spoiler ali quando ele veio falando que provoca pra gente justamente uma mudança na lógica da cadeia do setor elétrico e a gente começa a enxergar esse setor muito como um grande um grande ecossistema e a gente já vem inclusive a gente já fez até eventos tentando até viabilizar e trazer um pouco mais essa proximidade com relações inclusive com universidades com o próprio Senai etc quando a gente fez um Datatons agora em setembro que a gente tem o que a grande ideia do Datatons é lançar um desafio deixar os garotos deixar os pesquisadores ajudarem a gente com essa com esse grande cérebro e gerar e gerar uma uma solução né em um espaço curto de tempo através de uma brincadeira que se torna séria através de uma competição é pra poder resolver um problema um problema real então a gente vê realmente com esse tipo de ação e outras que podem acontecer nesse sentido uma possibilidade da gente usar unir mais a universidade unir mais esse ecossistema né pra poder prover soluções e ter soluções maiores do que o próprio corpo de empregados do INS com seu orçamento e com seu com sua com sua qualidade e limitações a gente pode lançar mão desse ecossistema imagina todos olhando pra uma pra uma relação que se torna como o Eric veio falando uma questão totalmente distribuída né o INS começa num setor desse a olhar pra uma questão mais de orquestração né é lógico que a missão do INS não muda ela continua 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 vivo e o nosso mindset é bem focado nisso mas agrega um papel de orquestração desse setor a gente começa a ter que olhar pra um dado pra uma questão que de repente a gente não vai ter aquele comando e controle mais que num novo mundo a gente vai precisar saber pra poder a gente operar da melhor forma né ao invés da gente ter aquele dado que a gente controle então isso daí é o grande pano de fundo que a gente traz numa figura numa figura que a gente acha que representa uma figura síntese né pra representar esses diversos impactos que esses 4Ds vêm trazendo pro setor né e e quando a gente tem esses que eu já citei então isso causa transformação no setor e aqui no setor tá envolvido também em todas as questões de regulação que a gente tem tem como incumbência devido a própria natureza e a preocupação com o setor elétrico de apoiar no que for possível em relação a regulação podendo influenciar de forma positiva todos os impactos que tem pras pessoas e processos o Eric também comentou isso na sua fala né quando ele traz inclusive a formação de profissionais o professor Sidney também comentou como é que fica esse operador nesse novo cenário né como é que fica esses profissionais do INS como é que fica a cadeia de produção do INS nesse sentido todos os impactos que oriundos da tecnologia que é o que depois eu vou tentar descer aqui o foco dar um zoom pra gente conversar um pouquinho mais e dos relacionamentos quando a gente muda muda muito a cadeia a forma de trabalho a gente precisa se ver de uma forma diferente uma nova questão que vem surgindo muito forte é também a questão da sustentabilidade então quanto o INS influencia na sustentabilidade do próprio setor a gente sabe que a gente tem influência em diversos outros pontos e esse também não é um que a gente pode deixar de fora então dar um zoom aqui na digitalização aí não tinha como fugir da sopa de letrinha a gente tentou fugir um pouco do Tecniquês mas aqui vai entrando mais no nosso assunto e aqui e um ponto muito importante que a gente vem tratando inclusive com uma reorganização profunda que a gente fez na nossa área de TI e está fazendo está implantando isso agora que vem justamente olhar essa figura como um todo e olhar essas relações que em um momento conseguiram de repente existir separadas entre TI e aí o professor Cisney comentou que antes esse T nem estava junto no passado era então a gente na verdade a gente não está fazendo uma grande transformação a gente só está dando mais um passo da unificação então juntou agregou aqui o TI e também está agregando o OT que era questão da operação e na verdade a gente precisa atuar nessa convergência não tem mais como eu ter uma separação do que é um cuidado se a gente pegar um aspecto de segurança por exemplo eu tenho uma necessidade de segurança tanto no meu mundo corporativo quanto no meu mundo operativo e aí o que a gente vai ver são nuances diferentes dessa segurança mas a segurança é um fator perene ela é base lá para qualquer um dos pontos que a gente está tratando aqui de tecnologia então vocês vão ver que aqui a gente nem cita muita segurança nesse momento porque na verdade ela existe em qualquer relação não tem como ser diferente e aí focando na digitalização a gente tem a inteligência artificial que é o foco do que a gente está falando a gente tem a IoT a gente tem a questão do blockchain e o blockchain aqui muito com uma característica de conseguir prover a segurança do dado no momento do consumo eu acho que é além de possibilitar a criação de uma rede daquele ecossistema então vamos nos permitir sonhar um pouco aqui vamos nos permitir olhar a gente tendo um mesmo dado compartilhado por todo esse ecossistema todo mundo discutindo uma mesma verdade imagina o que que isso não impulsiona essa transformação digital através de inteligência artificial e etc a gente não pode deixar o assunto de cloud de fora que é mais ou menos aonde a gente a gente consegue ver consegue olhar uma forma de hospedar esse tipo de coisa consegue ver realmente grande capacidade de processamento então a gente tem que saber usar a cloud de forma inteligente e aí mais uma vez o Cimatec apresenta lá um grande um mega um mega poder de processamento como é que a gente pode se aproximar como é que a gente chega nisso a gente hoje tem parceiros de cloud de mercado mas acho que a gente não pode fechar o olho para nenhum tipo desse tipo de interação ainda mais com a tecnologia brasileira a questão da ciência de dados e a divância de analytics que às vezes confunde um pouco inteligência artificial mas aqui é realmente o cuidado de ter o dado ter uma grande massa de dados e esse dado poder ser relacionado e poder ser democratizado para todo mundo lógico respeitando as questões de segurança mas a democratização desse dado uma pessoa saber aonde ela acha determinada informação como é que ela compõe essa informação para poder gerar uma inteligência que é o que a gente chama dessa ciência de dados e o advanced analytics ele esbarra lá na inteligência artificial porque ele chega quase a um ponto de previsão que esse assunto se mistura um pouco todas as questões de multi-experiência porque nada disso daqui vai funcionar se a gente não conseguir entregar uma tela em que as pessoas consigam usar de forma rápida e consigam usar de forma com qualidade essa tela então hoje a gente está aqui e ninguém precisou ter um treinamento para poder a gente fazer uma videochamada dessa então como a gente chega nesse grau de excelência nas nossas entregas como é que a gente olha o nosso sistema e traz esse conforto para o nosso agente com quem principalmente a gente se relaciona e como a gente gera uma informação para toda a sociedade qual a melhor forma que a universidade gostaria de ver uma informação oriunda do INS como é que eu na minha casa gostaria de ver uma informação do INS como é que a gente habilita a própria sociedade a gerarem produtos através da nossa do nosso trabalho através do que a gente disponibiliza aqui plataformas componentes aqui já vai descendo mais o nível segurança cibernética essa realidade imersiva que também conversa muito com a questão da inteligência artificial o que drones não podem trazer principalmente quando a gente fala a gente sabe que tem P&Ds de inspeções em linha e etc usando drones as questões de instalação digitalizada dos smart meters então a gente vai ter uma gama de informações quando isso for andando questão de HVDC e Multifídeo é uma coisa que a gente já vai lidando atualmente FACTS sincrofazores IPMUs e teleassistência isso tudo a gente começou a olhar e a estruturar e lá em 2016 a gente já vem com uma preocupação singular em relação ao dado e é o analítico em cima desse dado e no planejamento estratégico de 2018 a 2021 a gente traz o INS digital com esses quatro grandes pilares que é dados e analytics esse ambiente analítico em relação ao dado a multi experiência que é a entrega das soluções de forma muito inteligente para o usuário final e um olhar fim a fim dessa solução não mais um olhar de automação de um processo autocontido plataformas e componentes porque tudo isso tem que rodar tudo isso precisa entregar de uma forma produtiva então a gente não visa criar um grande RP mas a gente ter soluções inteligentes que se conversem entre elas que a gente consiga inclusive habilitar essa integração externa ao INS e a preocupação com segurança que não poderia deixar de ser um pilar muito forte todos esses quatro elementos alinhados eles habilitam a inteligência artificial que é o foco do que a gente está conversando agora aí aqui a gente vai entrar já mais em cases em situações reais que a gente que a gente tem e algumas ideias como conversando até muito com o que o Eric também trouxe na apresentação dele então aqui a gente traz uma questão real que é um sistema de apuração de carga global ele já habilitou para esse sistema devido a quantidade de dados quando a gente fala desse big data dessa necessidade de um data lake de necessidade de a gente guardar o dado e depois conseguir consumi-lo o SAKG precisou disso para poder existir então é um sistema de apuração de carga global subsistema áreas elétricas ou estados a partir do somatório de geração das usinas despachadas mas aqui a gente não está se restringindo mais as usinas que o INS despacha a gente está olhando tudo e aí é tudo é tudo mas aqui ainda não está a questão distribuída quando isso chegar no nosso calcanhar daqui a pouco mas aqui é tipo 1 tipo 2 tipo 2A 2B 2C e 3 para a gente habilitar isso eu não quero entrar no technique dessa figura mas aqui é só mostrar uma arquitetura realmente focada em big data trazendo um grande poder de processamento e um grande poder de armazenamento a um custo adequado a um custo diferente do que se a gente fosse imaginar uma tecnologia tradicional de armazenamento dentro de um banco de dados relacional por exemplo a grande ideia dessa arquitetura é a gente guarda o que a gente puder porque a gente não sabe qual análise vai ser necessária fazer no futuro então a gente guarda e faz processamento para análise que a gente sabe que precisa então a gente vai no foco porque sabe que precisa e o futuro deixa que quando precisar a gente vai ter o dado para refazer ou mudar e seja o que for necessário fazer então essa arquitetura traz essa capacidade para a gente ela tem uma questão importante em relação ao compartilhamento então ninguém está inventando um dado a gente traz um dado e dá notoriedade traz a gente classifica esse metadado para que as pessoas consigam usar esse dado no futuro e tudo isso habilita grandes processamentos usando Spark usando a tecnologia que normalmente as próprias as próprias redes sociais utilizam para processar os dados então a partir disso a gente vem e se preocupa com o consumo aí quando a gente se preocupa com o consumo volta de novo aquela preocupação com a multiferência e a figura toda conversa vou entregar de novo para o Marquinhos eu falo muito não sei nem se eu estorei o tempo não estou olhando o relógio Marquinhos dá um jeito aí para me ajudar fica tranquilo nós estamos dentro do tempo nós estamos ainda dentro dos 15 minutos de cada um que somados acabam dando 30 minutos mas vamos lá Marquinhos ok vamos lá obrigado bom aqui eu trouxe uma figura a gente trouxe uma figura só para ilustrar um pouquinho desse crescimento do sistema interligado e os impactos que a gente percebe diretos associados a esse crescimento então hoje a gente tem em torno de 100 mil pontos analógicos 192 mil digitais 1.100 usinas 4.700 linhas de transmissão alarmes por dia nós temos mais ou menos 235 mil alarmes então assim é para ilustrar justamente o que o professor falou lá atrás o nível de comprometimento da capacidade cognitiva que a gente pode chegar e essa questão toda muito obviamente diretamente associada com o que a IA pode trazer para a gente com essa grande massa de dados então impacto na carga do sistema na capacidade instalada quantidade de alarmes que a gente já comentou processo de recomposição a complexidade operativa naturalmente cresce enquanto você cresce o sistema e a gente tem essa preocupação e enxerga na IA uma importância muito grande para resolver essa consciência situacional do tempo real no slide seguinte a gente pode trocar Bruno por favor no slide seguinte também a gente mostra alguns dos sistemas que o operador faz uso de forma direta ou em alguns casos indireta mas é só para ilustrar a diversidade de inputs que ele tem que ele tem que analisar que ele tem que tratar e a gente observa com isso que assim considerando o configurador de redes a parte de estimador de estados análise de contingência as instruções de operação a própria detecção de queimadas e descargas atmosféricas agora mais recentemente o uso de medição fasorial também que a gente está em etapa de amadurecimento desse uso internamente ao INS é um sistema que vai gerar 60 que gera na verdade 60 amostras por segundo para cada medida sendo que uma PMU tem mais ou menos em torno de 8 medidas são 3 fasores de tensão de corrente de vídeo de frequência e a frequência então assim a gente brinca internamente que o PMU a medição fasorial é como se fosse a ressonância magnética o escada IMS é o raio X você consegue já ver bastante coisa é como a gente opera até então mas o PMU traz um nível de clareza e de informação muito irrelevante em função do comportamento dinâmico do sistema traz uma condição melhor de operação então é tudo isso somado virando aí um grande produtor de dados a gente entende o impacto disso associado ao tempo real e quando você soma isso a imprevisibilidade a gente vê de novo a inteligência artificial podendo contribuir com a gente tem um caso até recente de semana passada onde o CMSE decidiu autorizar o acionamento de usinas térmicas mais caras mas para preservar os reservatórios de usinas hidrelétricas autorizou a importação de energia da Argentina e do Uruguai então a IA é ferramenta fundamental para nortear o setor em função de tudo que ele já carrega e dessa imprevisibilidade associando uma certividade na tomada de decisão obviamente com segurança versus o tempo que a gente tem para essa resposta então a ideia é tentar estratificar para o usuário final para o operador na essência quando a gente fala de salário de controle tirar daí um suco e dar para ele já uma informação mais consistente aí a gente volta para casos de aplicação de IA que a gente tem no INES um tratamento inteligente de alarmes em sequência de eventos constatação de um número elevado de alarmes em sequência de eventos SOI pontos de SOI com precisão de milissegundos são eventos associados equipamentos e que a gente percebe uma necessidade de fazer uma exploração inteligente de uma ocorrência identificando os pontos principais de falha e junto com essa a gente sabe que no setor elétrico os eventos fenômenos acontecem de forma muito rápida e ele muitas vezes se propaga então é importante para o tempo real entender qual foi o trigger o que na essência pode ter disparado aquela perturbação aquele evento e separar dali o que foi consequência não que ele não vá tratar mas ele precisa entender o que motivou aquela ocorrência então a gente enxerga também a possibilidade de ter ferramentas que notifiquem a chegada de alarme por e-mail por SMS ou mesmo levantamento de um tipo de flag que dispare algum tipo de rotina então a gente fazendo uso dessas informações de queimadas e descargas associada a toda essa medição que a gente já tem do escada a gente pode correlacionar e fazer por exemplo um vínculo com algum evento climático que possa ter provocado um tipo de perturbação o próximo caso é o caso de automação das instruções de operação que são que existem inúmeros cálculos cujo dinamismo exige constantes modificações manutenções e atualizações a gente tem que estar sempre preocupado entrou uma subestação nova entrou uma linha nova pode ter reflexo necessariamente a gente tem reflexo em revisão dessas instruções de operação então a gente tem um caminho aí nessa direção para a automação dessas instruções precisamos de ferramentas que sejam capazes de fazer operações matemáticas e lógicas com dados que estão sendo constantemente alimentadas pelo sistema de supervisão e controle de forma editável intuitiva e de fácil na fácil operação para o usuário final como o Bruno comentou não adianta nada isso tudo chegar para o operador de uma forma que não seja o mais natural possível esse ponto é muito importante porque a gente sempre tem um trade-off a gente vai falando do aumento da quantidade de dados que a gente começa a lidar no nosso dia a dia só que acontece que chega um ponto que isso para de ajudar o ser humano e ajuda mais a máquina eu acho que ele também comentou um pouco disso na explanação dele e aí a gente tem que eu acho que a gente tem que compor o que é melhor para o nosso cérebro tomar decisão e deixar a máquina tomar decisão que é melhor para a forma de processamento que a gente conhece atualmente então esse trade-off e esse tratamento é muito importante nesse sentido também da gente entregar para o operador o que ele precisa fazer naquele momento e não entregar para ele diversos dados para ele ficar perdido ficar travado na hora de tomar uma decisão que muitas vezes numa sala de operação tem que ser tomada em segundos Beleza, Bruno Obrigado Bom, pessoal a gente já está aí com 35 minutos a gente vai dar uma passada rápida agora só em outras possibilidades que a gente vê ainda de uso da inteligência artificial nesse contexto ONS sistema elétrico conversão de voz para texto na sala de controle a gente lembrando que o ONS ele interage ele comanda os equipamentos do sistema elétrico essencialmente tirando o caso de CAG que é o controle automático de geração que é onde de fato o nosso sistema opera diretamente algumas usinas do sistema para controlar a frequência malha fechada também realimentando os outros controles os demais controles desligar equipamento tirar carga colocar carga isso tudo é por voz então os telefones obviamente são todos gravados e tem uma necessidade muito grande dessa conversão de voz para texto para fazer também de novo compor esse volume de informações e dados e melhorar processos e facilitar a busca da informação assistente virtual do operador um tipo de Watson o professor também comentou na fala dele a gente já teve um case que a gente fez onde o operador interagia com o bot perguntando o bot ele falava o equipamento e o bot associava a instrução de operação associada àquele equipamento por exemplo suporte a decisão e automação da sala de controle é outro case que a gente enxerga também possível uso de algoritmos não supervisionados de IA para tratar a qualidade de dados associados a PMU como eu falei o projeto do PMU é o mais recente do INS a gente está aprendendo muito ainda com esse projeto aprendendo muito ainda com esse tipo de dado que chega em uma cadência e a natureza dele é muito diferente do que a gente conhece de dados cada IMS realmente é uma massa de dados muito grande a gente tem um cálculo aí uma estimativa de mais ou menos 3.5 giga por semana por PMU então a gente estima aí chegar num cenário de mais ou menos mil PMUs então é muita informação e a gente tem e conta com a IA para digerir esse volume associado a todas as outras informações que a gente tem e produz a ciência de dados aplicados aos tempos de manutenção de equipamentos o professor Eric também comentou coisa nessa linha e a IA para gestão de conteúdo também aí já um pouco também dentro do sistema elétrico obviamente detecção de ataques cibernéticos e melhoria de modelos de previsão eu só queria trazer um ponto também nessa melhoria dos modelos de previsão em outros pontos que a gente também aborda aqui como possíveis evoluções que a nossa missão ela permanece e a gente não pode esquecer também que a gente está num ambiente regulado que várias dessas dessas questões precisam ter revisão de regulamentos de procedimento de rede então até algumas coisas que a gente já experimentou em teste de previsão e etc a gente tem tem questões de reprodutibilidade tudo isso que a gente precisa cumprir mas enquanto a gente está falando aqui num sonho eu acho que tudo vale para que eu seja vale sem dúvida vejo a apresentação de vocês já estão chegando mais ou menos no tempo previsto era isso Bruno e Marcos que vocês iam apresentar tem mais slides não fechou esse é o nosso último tá ok olha primeiro parabéns pela apresentação eu vou até eu vou até aqui cometer uma coisa que eu não sei se é correta mas eu vou misturar um pouco as situações como vocês sabem eu faço parte do conselho de administração lá do ONS eu vou sugerir a eles que vocês possam fazer uma apresentação compacta compacta lá no conselho isso que aqui nós fizemos em quase 30 minutos precisaria ser feito no máximo em 10 então toda aquela parte inicial e etc eles já sabem mas olha se preparem porque eu acho que é extremamente necessário que todos os conselheiros do ONS possam ter essa visão que vocês acabaram de dar aqui pedagógica iniciada de uma maneira bastante simples mas evoluindo até os aquilo que vem a ser futuro futuro próximo com a utilização dessas tendências parabéns parabéns olha ontem eu não sei quantos daqui os nossos tiveram assistindo a um outro webinar aqui do Gesell que foi que foi comandado pelo Nelson Rubner que falava sobre a substituição dos ativos de transmissão que estão chegando perto do fim da vida útil substações com mais de 50 anos de uso transformadores disjuntores etc e a dificuldade que se tem foi até motivo de uma pergunta com a qual todos os palestrantes concordaram a dificuldade que se tem para estimar quanto de vida útil ainda tem cada equipamento que está dentro do sistema por que isso? porque ao terminar a vida útil técnica e economicamente além de regulatoriamente falando esse é o momento adequado para fazer a substituição e se isso pode ser estimado com antecedência com critérios aceitos por todos isso pode ser planejado e programado não só porque isso custa dinheiro e tem que entrar nos planos da EPE do NS da ANEL do Ministério mas também para que as empresas se preparem para poder suprir se chegar no mercado hoje olha nós precisamos de 200 transformadores de transmissão não há quem consiga produzir isso simultaneamente então o envelhecimento dos ativos cujo tempo de vida por serem coisas são mais facilmente estimáveis para a gente é um pouco mais difícil o tempo de vida que resta para cada uma das pessoas tem tábuas atuariais o pessoal que mexe com o plano de saúde mexe com isso mas de uma maneira estatística mas nós podemos trabalhar de uma maneira muito mais objetiva utilizando uma massa de dados existente e outras a capturar para poder fazer essa estimação isso significa economia que vai bater diretamente no benefício entregue ao nosso consumidor a nossa sociedade então isso falado no dia de ontem outra coisa importante que foi falada aqui é o seguinte qual é a carga real qual é o consumo real de energia que nós temos no país o que o INS apura é uma parte porque toda geração distribuída o sujeito gera e consome isso não aparece para ninguém só que a hora que o gerador dele não funcionar direito ele vai se socorrer na rede e aí nessa hora isso vai bater no sistema integrado então técnicas de inteligência artificial pegando outras informações que não somente a medição específica dos medidores da transmissão serão de extrema importância para que o próprio operador nacional tenha condições de poder trabalhar aqui também foi mencionada a questão de dados e do uso dos dados eu fiquei muito impressionado com a colocação que foi feita olha o dado precisa ser armazenado mesmo não sabendo para que ele vai servir porque um dia mais na frente alguém vai precisar utilizar esse dado para algo que necessite e que é importante que ele esteja bem arrumado e possa ser usado isso me remeteu um pouco as coisas do passado a biblioteca da Babilônia coisas lá que tinham informações guardadas e que nem todo mundo sabia para que servia e quando pegou fogo na biblioteca a humanidade perdeu um tremendo patrimônio ela perdeu um grande volume de dados a inteligência artificial está sendo usada até para descobrir o passado através de análises de fragmentos de tudo de informações que vão aparecendo ao longo do tempo poder escrever o que foi que aconteceu no passado bom então dados compõem as bibliotecas a inteligência artificial está ligada no uso dos dados então por isso que aqui foi mencionado os grandes bancos de dados os databases quer dizer como acumular e como manter disponível um volume de dados que em princípio para agora pode falar poxa estou gastando memória de computador para guardar coisa que eu não sei se é tão útil mais na frente uma pesquisa qualquer ou a necessidade de resolver um problema vai lançar a mão desses dados e nessa hora a vantagem que nos traz a inteligência artificial é que esses dados não foram por arquivo morto esses dados não foram destruídos eles estão aí disponíveis porque estão bem armazenados bem geridos bem documentados podendo de uma maneira confiável ser utilizado aqui terminando porque eu não sou palestrante eu só sou moderador eu tenho que moderar vocês mas eu não consigo ficar só quietinho duas informações então só há dois anos atrás no Citenel que é o evento bianual que a Nel propicia para mostrar os resultados do PIB teve lá a presença do Peralta o presidente da GE que cuida das turbinas de aviões vocês sabem no Rio de Janeiro tem uma empresa da GE que cuida da manutenção de turbinas desses aviões que voam pelo mundo todo é aqui no Brasil é uma das instalações que fica aí no Rio de Janeiro pois bem o Peralta estava dizendo que o volume de informações gerado pelas turbinas que estão aí nas asas dos vários aviões de várias companhias mas que geram informações e que mandam para a GE para poder acumular dados com vistas a manutenção e etc já era há dois anos atrás da mesma ordem de grandeza dos dados que correm no Facebook vocês terem uma ideia do volume de dados e todos esses dados serem tratados armazenados e deles serem extraídas informações muito bem antes de passarmos para a nossa terceira apresentação terceira porque o Bruno e o Marcos falaram juntos na verdade quarta apresentação eu queria aqui registrar a presença com a gente do professor Jardini que é um especialista na área de transmissão na área dos factos que tem atuado muito na área do P&D e da Célia Escavalcante que foi a gerente de um projeto que fez a prospecção tecnológica em todas as áreas do setor elétrico a prospecção tecnológica o que é que deve ocorrer de grandes mudanças aí para o futuro um projeto muito grande contratado pela ANEL onde a Célia foi a gerente então parabéns obrigado pela presença além de tantos outros mais de 50 pessoas que estamos acompanhando todas elas muito importantes todas elas com uma história relevante dentro do setor elétrico mas muito bem agora vamos falar com o Diego o Diego Calegari que é um engenheiro de software da CIME o Diego então vai nos focar um pouco mais em cima de muito bem nós estamos falando de coisas do NS nós estamos falando de capacitação de pessoas mas isso pode ser que tenha um tom meio acadêmico o que é que isso hoje é business o que é que isso hoje palpita o coração de acionistas né então o Diego você tem a palavra bom dia a todos estão me ouvindo está bem o som? tem senhor está muito bom beleza então eu vou pegar aqui um pouco do gancho do pessoal o pessoal do NS contextualizou alguns problemas aqui que a gente também tem enfrentado no nosso dia a dia em projetos então a ideia da apresentação que eu trouxe aqui é tentar trazer esses cases o teórico o que o NS apresentou para dentro do nosso mundo aqui com soluções que a CIME aplicou e coisas em uma visão de futuro de como a CIME está pensando em trabalhar a questão de inteligência artificial dentro das suas plataformas acho que como o professor Cidney comentou no começo a inteligência artificial não é de hoje e a CIME ela tem trabalhado nessa questão de análise de dados com inteligência artificial mais de 30 anos mais ou menos na época que tudo começou a ser falado e dentro da CIME a inteligência artificial ela é um dos nossos pilares dos nossos vários setores não sei se vocês sabem mas a gente passou por um processo de carvalt então a CIME ela se separou hoje a gente tem a CIME Health Nears na parte de saúde a CIME Energy focada na parte de geração de energia e a gente tem a CIME hoje a CIME Infraestrutura e Cidades focado na infraestrutura na indústria 4.0 que também foi mencionada pelo professor Eric no começo e a inteligência artificial sempre está dentro dessas áreas sempre nos nossos pilares para a gente poder fazer o que entre duas grandes estratégicas duas grandes estratégias que a gente tem duas maneiras que a gente vê inteligência artificial o primeiro a gente utiliza a gente entende como empresa a gente precisa usar essas técnicas de inteligência artificial internamente para que a gente possa fornecer para os nossos clientes soluções mais adequadas e no segundo momento a gente entender dos nossos clientes os seus problemas com essa questão de grande quantidade de dados os problemas que os clientes estão sofrendo e usar o nosso conhecimento para trazer soluções em nível de mercado então a gente tem N áreas de P&D focadas em Deep Learning Reinforcement e Inteligência Artificial no mundo e aqui é só um desenho que representa os nossos produtos na parte industrial criação de frameworks de modelos tanto a Inteligência Artificial em cima de hardware criação de algoritmos ferramentas otimização de fluxos tudo o que a gente pode trazer com o nosso conhecimento para o mercado no Brasil vou falar um pouquinho da nossa área focada mais na parte de energia a gente tem mais de 200 colaboradores que trabalham em diferentes projetos de implantação desenvolvimento e gerenciamento localizados aqui em 3 centros de pesquisa e desenvolvimento separados no Brasil a gente tem mais ou menos por centro o BH é um pouquinho menor mas Curitiba e Jundiaí são centros bem grandes a gente tem mais de 100 profissionais focados nessas áreas de desenvolvimento Curitiba mais focada na parte de desenvolvimento de soluções SCADA nossa ferramenta Spectrum ADMS Jundiaí a gente tem um mix focado na parte de telemedição e também no nosso MAC que é o Mindsphere Application Center eu vou falar um pouquinho mais como o MAC tem trazido soluções focadas para a indústria com utilização de IA vou falar um pouquinho como que o MAC trabalha e aí em BH a gente tem um centro de pesquisa e desenvolvimento mais focado em gestão de ativos e gestão da medição o que o professor Sidney comentou a gente tem uma grande parceria com a ANS no projeto de gerenciamento de energia o famoso REGER que traz a ideia do projeto foi unificar os quatro grandes centros do ANS utilizando uma ferramenta da CIMES uma parceria CIMES e CEPEL a CIMES utiliza a ferramenta de modelagem de dados da rede e o CEPEL entrega o sistema escada no caso o SAG como o professor comentou para garantir a operação com qualidade redução de interrupções de abastecimento a integração do sistema garantir a continuidade do fluxo de fornecimento de energia para todas as áreas do nosso país é um projeto que a CIMES tem participado há muitos anos até teve uma atualização no ano passado que concluiu nesse ano que foi o Regera 1.5 em que a gente trouxe conceitos de hiperconvergência de virtualização para melhorar ainda mais a performance desses centros aqui e garantir ainda mais a segurança do CIM que o Bruno e o Marcos comentaram garantir a operação do CIM dentro desse contexto então contextualizando um pouco dentro da CIMES como que a CIMES trata da IA um pouco mais no nosso mundo da energia transmissão de geração distribuição de energia então onde que estão localizados esses dados que a gente tem falado muito o pessoal do INS mostrou muito então assim os dados estão onde? nas usinas geradoras nas redes então cada vez mais a gente tem visto o censureamento das redes colocação de religadores automáticos na sub-transmissão na distribuição as sub-stações elas estão ficando cada vez mais automatizadas com conceitos de self-healing os transformadores estão sendo monitorados sensoreamento de transformadores não só monitorando a energia mas monitorando a pressão outros elementos temperatura o óleo tudo isso é dados que são trazidos para os N sistemas das distribuidoras das transmissoras e do INS que são armazenados como o pessoal do INS colocou e o que fazer com esses dados como utilizar esses dados para otimizar ainda mais o desempenho fazer com que esses dados sejam entendíveis para o nosso operador que está lá na frente de uma escada como que você usar esses dados na busca por perdas técnicas e não técnicas na sua rede então a gente tem trabalho com um conceito de pirâmide para analisar esses dados então os dados eles estão armazenados todos os dados são trazidos para esses data lakes como foi comentado a gente trabalha muito com o conceito de como a gente vai visualizar como a gente vai trabalhar com esses dados como a gente vai criar essas regras esses algoritmos de inteligência artificial que vão dar um diagnóstico e do diagnóstico a gente vai ter uma ação então qual que é a ideia é pegar toda essa massa de informação que no primeiro momento ela é uma massa de informação sem um sentido único obviamente ela está sendo armazenada mas não existe um sentido é filtrar essas informações fazer um processo de análise analítica criar algoritmos reconhecimento de padrões para que a gente consiga usar essas informações para ter um diagnóstico mais preciso em alguma ação seja ela uma ação de operação uma recomposição da rede seja ela uma ação de campo da substituição de um equipamento como o professor comentou que está com a sua vida útil chegando ao fim então a gente prevê esses problemas e aí realizar as ações de uma maneira mais assertiva então dentro desse conceito eu trouxe aqui as áreas de atuação que a gente coloca dentro da Siemens nos diversas áreas para o planejamento do setor elétrico então a gente trabalha muito com a gestão de ativos manutenção preventiva como identificar que o ativo está chegando na nossa vida útil quais são os elementos que vocês têm com esse censureamento que podem facilitar essa questão da manutenção para que o ciclo de vida dos ativos seja definido e não cause um problema principalmente na parte de transmissão não cause um problema grave para as empresas no fornecimento de energia na operação aí já pontuando o que o pessoal do INS colocou a gente também trabalha muito nessa visão de futuro do processamento inteligente de alarmes como otimizar esses 235 mil alarmes recebidos pelo operador fazer com que esses alarmes sejam entendíveis de uma forma mais clara filtrando eles tentando buscar qual é a causa raiz daqueles alarmes a gente sabe que muitos sistemas escadas parametrizados no passado os alarmes eles têm não são priorizados da maneira adequada ou foram sendo colocados não foram sendo refinados então a gente tem uma preocupação muito grande em relação ao processamento do alarm até vou colocar um case que a gente está trazendo dentro da nossa solução de escada na otimização da previsão de carga das redes otimização do despacho a parte de self healing e um outro ponto muito importante mais focado na parte de distribuição mas que traz um grande que na geração e na transmissão que são as perdas técnicas e não técnicas dentro das nossas redes do sistema elétrico brasileiro então aqui eu vou trazer um pouquinho das visões de futuro e alguns cases que a gente identificou tentando focar nesses três pilares que eu mencionei na gestão de ativos na operação eu escolhi o processamento de alarmes e a parte de perdas técnicas e não técnicas também então em relação ao processamento inteligente de alarmes quais são os grandes problemas que a gente vê é um alto como o pessoal do INS colocou um alto índice de alarmes então o operador ele trabalha com uma série de alarmes que ele tem que ficar lá reconhecendo avaliando no seu dia a dia situações de avalanche se ela se perde uma usina se sofre uma avalanche de alarme então esses N mil alarmes sendo jogados de uma única maneira como que o operador trata aquilo qual a dificuldade que ele tem para encontrar qual é a causa raiz daquela avalanche de alarmes erros de parametrização como eu comentei os alarmes muitas vezes eles foram parametrizados no passado não foram refinados então é necessário fazer um ajuste então a gente está tentando criar uma maneira que esse trabalho de reparametrização ele possa ser mais fácil e a questão de suprimir alarmes irrelevantes alarmes que ficaram lá por alguma configuração no passado não são mais relevantes para a operação e simplesmente poluem aquela tela de operação então a gente tem trabalhado com o conceito aqui de níveis de alarmes então você tem aqui uma maneira de utilizar aqui a gente está trabalhando com um parceiro externo nessa questão que é a GoArt para poder fazer análise dos alarmes então basicamente essa inteligência artificial ela usa o modelo de rede que foi alimentado informações aqui de um EMS e faz uma análise desses alarmes com a priorização visando o que? visando identificar a causa raiz que pode estar gerando esses alarmes no momento de avalanche ele vai filtrar esses alarmes em diferentes níveis de eventos a gente vai priorizar os eventos o que é o evento focado em primário secundário você vai ter uma priorização essa ferramenta ela vai fazer uma priorização desses alarmes deixando ele um pouco mais claro para o operador e aí com isso a causa raiz ela vai ficar mais eminente então o operador ele vai começar a pegar toda aquela massa de dados e vai avaliar não simplesmente a lista de alarmes em si mas vai no primeiro momento avaliar aqui essa pré-análise essa inteligência que vai ser colocada na solução para tomar ações assertivas na recomposição na rede no tratativo de um problema específico que está sendo causado um segundo ponto que a gente tem trabalhado muito com a parte das distribuidoras é na questão das perdas técnicas e perdas não técnicas então a gente tem algumas soluções aqui você vai ter obviamente várias a questão de baterias carros todas essas informações de medição de energia medição seja ela de um medidor convencional ou de um medidor de fronteira de um medidor de balanço de um transformador de um alimentador tudo isso chegando em uma plataforma essa plataforma usualmente ela era usada para fazer o que? a gente chamou meter to cache pegar os dados de uma medição do consumidor final seja ele comercial industrial e fazer o faturamento daquele daquele consumidor mas a gente viu que as empresas elas trazem muito mais informação como as páginas fiscais como qualidade de energia agora está muito à toa na questão do DRP DRC que vai ter que ser analisado mais a fundo com a regulamentação com a redução dos limiares dos livres a gente vê muitas empresas migrando para os livres essa questão que o pessoal do INS comentou quem sabe no futuro eu vou poder comprar energia de quem eu quiser isso já acontece fora então como que as empresas de distribuição vão fazer essa gestão como que elas vão saber se o Diego está consumindo a energia que ele comprou então a ideia aqui é utilizar essas informações criar métodos analíticos analisar essas informações para garantir que as distribuidoras não estão tendo perdas técnicas e não técnicas mas para garantir que o que ela está comprando de energia o que ela está fornecendo para o cliente final realmente é o que o cliente final contratou você não está tendo nenhuma divergência nesse sentido aqui e aí a possibilidade de integração aqui com N outros sistemas a nossa solução aqui focando um pouco mais na parte da distribuição na parte das perdas não técnicas a gente tem uma ferramenta chamada revenue protection que traduzindo para o português nada mais nada que proteção da receita no qual a gente tem uma série de algoritmos que são configurados com limiares e esses limiares eles avaliam os consumos ou os padrões de consumo seja de um cliente final ou pode ser de uma subestação ou de um consumidor livre e usam essas regras criam scores para essas regras e fazem ponderações vendo se aquele cara realmente está tendo aquele comportamento esperado ou se ele não está tendo uma perda um roubo se essa perda ela pode ser técnica ela pode ser não técnica e tem uma ferramenta aqui que ela utiliza essas informações os inputs de campo das investigações de campo e faz e se ao reto alimenta começa a usar mecanismos de inteligência artificial de machine learning para usar esse input de campo e se retroalimentar para que essas análises que ela está realizando desses consumidores desses pontos que ela está monitorando sejam refinadas e que essas investigações de campo comecem a ser mais e mais assertivas no futuro a gente tem isso aqui implantado já em algumas distribuidoras do Brasil e tem dado um resultado bem grande em termos de energia recuperada não só na parte da fraude em si mas às vezes uma configuração que vem num TP errado um TC errado que está alimentando gera uma perda de receita nessas distribuidoras então essa aqui é uma outra maneira que a gente tem contribuído com casos reais de ferramentas de mercado para melhorar ainda mais o setor elétrico brasileiro outro ponto muito importante é a gestão de recursos distribuídos que a gente comentou com a entrada de cogeração mini geração a parte de resposta à demanda eu poder possibilitar e otimizar as redes fazendo às vezes um balanço de carga cortando consumidores então a nossa solução ela possui algoritmos específicos que conseguem otimizar o operador a fazer um corte de carga de uma maneira mais assertiva e também da gestão dos ativos que estão nas redes em relação à gestão de ativos eu comentei um pouquinho a gente tem um conceito que é o nosso Mindsphere Application Center é um centro especializado que foi criado no ano passado para suportar os operadores de rede tanto na transmissão quanto na distribuição os geradores comercializadores até as indústrias em desenvolver estratégias baseadas nos dados que elas têm para otimização de soluções seja ela na criação de aplicativos seja ela na análise desses dados que estão sendo coletados para dar um retorno esperado a gente tem atuado muito na parte da gestão de ativos a garantia da qualidade de energia esse é outro ponto que a gente tem atuado bastante e as mudanças de consumo nos padrões de mercado dos consumidores então dentro do Mindsphere Application Center com a utilização para a IA a gente atua em três grandes áreas na indústria aí vou focando na questão da redução da digitalização com a redução da descarbonização melhorando a maior confiabilidade no fornecimento de energia com o aumento da questão da geração distribuída com a previsão aqui de falha nos equipamentos dentro da indústria às vezes numa substação da indústria então a gente atua muito nessa questão na parte de infraestrutura aí aqui entra um pouco a parte daquela questão de cidades inteligentes melhorias de fornecimento otimização de iluminação pública a gente tem atuado muito nesse quesito com algoritmos que usam os dados coletados aqui para que a gente consiga ter uma redução grande aí no fornecimento o fornecimento da energia seja mais confiável e reduzam riscos tanto para a indústria quanto para as distribuidoras e transmissoras e focando aqui nas distribuidoras o nosso Mindsphere Application Center tem trabalhado muito como eu comentei na gestão dos ativos para redução dos custos operacionais também fazendo essa redução esse monitoramento pro ativo o controle da geração distribuída também a gente tem trabalhado com alguns clientes nessa questão de automatizar com métodos de inteligência artificial momentos para geração distribuída em que você vai otimizar às vezes um equipamento específico dentro da indústria para reduzir seu pico sua demanda nesse sentido otimizar a eficiência energética da indústria para que ela tenha um retorno e também cause pouco menor impacto na rede como um todo e aí um case que a gente tem trabalhou aí com um cliente dentro de um P&D então a gente também atua nessa parte de P&D aí é na manutenção preventiva de ativos então a gente criou para esse cliente específico o projeto era assinatura digital para gestão de transformadores então foi feito todo um trabalho de censureamento dos transformadores essas informações elas são encaminhadas para o nosso data lake que é o MindSphere que é a nossa solução de nuvem que possibilita você conectar N dispositivos com N protocolos essas informações elas passaram por um processo um processo de reconhecimento dos padrões desses sensores dos relés e a gente criou o que a gente chamava aqui de uma assinatura digital baseado nesses comportamentos a gente criou uma assinatura digital que ela vai aprendendo conforme esses padrões vão mudando com essa assinatura digital o que a gente faz? a gente faz sim a comparação das especificações dos equipamentos vendo lá dentro do seu ciclo de vida como o processo de depreciação do equipamento você faz uma comparação da assinatura digital criada com a referência com a assinatura dos equipamentos atuais e aí você começa a fazer aqui a estratégia de manutenção com essa informação você trabalha com quais as estratégias de manutenção que eu vou estar trabalhando se existe algum risco se aquele equipamento está performando da maneira adequada como eu posso otimizar aquele funcionamento daquele transformador se eu tenho que me preocupar com a substituição dele a longo prazo ou a curto prazo então essa que é a ideia que a gente tem trabalhado aqui em cases que utilizam IA para a parte de gestão de ativos obviamente tem outros cases aqui que a gente tem trabalhado aí mas esse é um case bem legal aqui que já está sendo colocado em operação acho que do que eu tinha para mostrar sendo bem breve em termos de cases reais dentro da indústria com a utilização de IA era isso professor Sidney obrigado muito bom muito bom de bela apresentação eu acho que fica claro aqui que o o assunto inteligência artificial ele vai ele não se vende como um produto ele compra um quilo de inteligência artificial ele vem dentro embutido no meio de outras tantas coisas que às vezes a gente nem percebe há uma inteligência embutida dentro do automóvel de cada um com as ignições eletrônicas que nós não percebemos nós saímos do distribuidor com o cachimbo dentro do distribuidor para os veículos que temos agora flex o veículo é flex porque tem um tremendo processador analisando o que entra de combustível e ajustando o motor para que queime aquilo na melhor eficiência então ali tem algumas alguns princípios pequenos algoritmos de uma inteligência artificial com dados ainda limitados ali mas que vai aprendendo a medida do histórico de uso do próprio automóvel pois muito bem parabéns Diego se você puder retornar encerrar a sua apresentação baixando aí a apresentação a gente retorna ao isso obrigado a grande página bem o Diego aqui colocou alguns pontos que vale a pena ser considerado o primeiro deles é a questão da visualização de dados eu acho que vocês estão percebendo que nos jornais os telejornais que a gente assiste quando falam de tempo e etc hoje se fala muito pouco e se mostra algumas imagens onde está mais para vermelho está crítico mais para verde é menos crítico está bom ou seja tentem traduzir aquilo daquela imagem num texto para ver quanta gente mudaria de canal porque fica chato ficar ouvindo palavras um palavrório quando você ao bater os olhos pode perceber uma situação então o tratamento até da própria interface homem-máquina com a utilização de inteligência artificial com a captura da reação das pessoas diante de determinadas situações vejam eu queria que vocês vissem a cara de um operador de um centro de controle na hora que chega uma avalanche de dados por mais experiente que seja a pessoa corre adrenalina naquele instante muito mais que é uma situação em que vai ter que haver uma intervenção e a dimensão da situação logicamente ela não aparece no primeiro instante e aparece uma porção de alarmes ao mesmo tempo então para isso a inteligência artificial vem vindo para ajudar o Diego também mencionou a questão de iluminação pública olha eu tive oportunidade durante quatro anos eu fui o prefeito da cidade universitária aqui dentro da Universidade de São Paulo dentro do campus aqui da capital e aí foi feita a substituição da iluminação que já tinha o seu tempo de vida esgotado por uma iluminação alegre com a prática de dimerização aumentar e diminuir a intensidade luminosa e com isso aumentar ou diminuir a demanda por energia elétrica para manter aqueles milhares de postes iluminárias lá vejam novos conceitos nós temos seis mil e tantos municípios no país que estão trocando a sua iluminação então agora e qual o critério para ligar ou desligar puramente célula fotovoltaica não tem demandas especiais tem hábitos de consumo que passam a ser considerados e incorporados na operação da utilização da energia lá na ponta mas que vai resultar sem dúvida com reflexos dentro da operação do sistema como um todo algumas experiências que essas técnicas novas nos auxiliam a resolver a CPFL está no momento com um projeto de pesquisa de desenvolvimento no qual o GESEL está participando ela tomou uma cidade em Dayatuba está trocando dos veículos todos por veículos elétricos só que a alimentação a carga das baterias elas são tomam mais tempo do que fazer a carga simplesmente de combustível e agora como reprogramar como tratar como atender as demandas emergenciais no caso tempestade e etc tratando com esse novo ingrediente dentro do cenário de soluções que é o tempo necessário e a autonomia de energia que cada veículo tem muito bom isso só para pincelar um outro caso que estão casos que estão acontecendo no qual as técnicas de inteligência artificial de uso de dados estão nos auxiliando bom antes de passar para uma pergunta que eu gostaria de fazer a todos nós já estamos a 12 horas e 25 minutos mas eu gostaria de lembrar uma vez mais que em 24 horas essa essa gravação vai estar disponível juntamente com as apresentações no site do GESEL eu aqui faria agora uma pergunta para os quatro nós não temos até agora nenhuma pergunta registrada no chat até porque o estilo desse nosso webinário é muito mais de exposição do que de discussão de um problema que aflija o setor elétrico ou algo assim então Eric Marcos Bruno e Diego olhando que o setor elétrico tem recursos de pesquisa e desenvolvimento que aliás agora estão aí sendo refletidos aí uma uma medida provisória buscando utilizar parte dos recursos de pesquisa e desenvolvimento para atender as necessidades aí da da pandemia mas é um assunto circunstancial que está fora mas o setor tem legalmente recursos para pesquisa e desenvolvimento entendendo que inteligência artificial é uma técnica tão inovadora para vocês quatro o que é que vocês poderiam sugerir que vem na cabeça agora isso não está combinado nem nada agora que projetos de P&D você poderia propor com os recursos de P&D da geração transmissão distribuição e mesmo da comercialização para o setor de energia elétrica projetos do tipo que pudessem ser patrocinados com recursos de P&D fica à vontade cada um vou começar mas mas se outros também quiserem falar também primeiro não tem problema não acho que e na própria apresentação que eu trouxe eu trouxe algumas ideias que poderiam ser de fato úteis para serem projetos de P&D como por exemplo essa parte de uma fator avançada da indústria da energia 4.0 e tem muito a ver com tudo isso que foi falado aqui que você trouxe que o NS também trouxe o Diego também da Siemens então eu seria por exemplo na parte de integração de plantas híbridas e previsão da geração de curto curtíssimo e médio prazo acho uma coisa que teria grande impacto essa parte também da manutenção prejetiva aplicada a diferentes ativos da indústria do setor elétrico e também na parte de planejamento da otimização de cenários na parte de planejamento tanto na parte da geração como na parte da transmissão e distribuição falando de forma bem geral só para dar alguns insights para a gente poder pensar agora a gente pode descer e mergulhar bastante nesses assuntos e pensar em coisas mais específicas acho que eu queria abrir falando um pouquinho sobre isso aqui é o Marcos Coutinho aproveitando aí a sequência eu acho que qualquer P&D que direcione para um aumento da previsibilidade que a gente consiga usar o grande volume de dados de clima e de sistema e outros para melhorar a previsibilidade de eventos severos por exemplo com raios chuvas ou mesmo a questão das eólicas de previsão de solar e tal acho que qualquer P&D nessa direção que melhore a nossa capacidade de percepção do que vai acontecer é muito bem vindo bem ainda bem que eu fiquei como terceiro né professor Cisne porque o Eric e o Marquinho já vieram com essas coisas estou com pena do Diego agora que está depois mas vem sendo isso que eles já comentaram né eu acho que que seria interessante a gente olhar para esse lado também da sustentabilidade e analisar como é que é esses impactos regionais né a gente já tem uma preocupação grande com os impactos sistêmicos né já que a gente está fazendo uma operação sistêmica né então mas e aí né e o impacto regional como é que ele não poderia ser desdobrado como é que a gente não poderia inclusive ajudar a sociedade fora setor elétrico também com algumas análises que podem acontecer a partir das nossas das nossas decisões da nossa operação né então acho que isso também seria um tema interessante para a P&D muito bom Diego é do meu lado eu vou mais na linha que o Eric e o Coutinho comentaram aqui né assim a gente tem visto muito das empresas de energia indo para essa questão né da gestão de ativos previsibilidade né com pegando esses dados que estão sendo coletados aí e trabalhando com ele a gente viu vários vários projetos na CTEP na CPFL né com de P&D mesmo nessa linha a gente também tem focado muito nessa questão né de usar esses dados que estão sendo armazenados desses sensores dispositivos para tentar trazer valor e ganho na operação né das distribuidoras otimizando tanto a a questão da da rede mas também dos ativos dela muito bom muito bom olha aí no tocante ao não só as aplicações finais mas ao uso das informações necessárias para você bem utilizar os recursos de inteligência artificial que não cria nada não é milagroso não tem não sorteia alguma coisa para descobrir algo inédito mas sim utiliza dados objetivos para poder daí extrair o que não é visto numa primeira numa primeira percepção né as bases de dados que hoje são da IPE as bases de dados que estão nas distribuidoras que estão nas transmissoras e que não são transmitidas né essas bases ainda a um ONS muito provavelmente nos próximos tempos essas bases por conta daquele D da democratização elas serão consensadamente abertas reguladas para que qualquer elemento dentro do sistema credenciado para isso lógico possa fazer uso isso significa mais ou menos como hoje o ONS passar a ter não somente os quatro centros de controle mas ter todos os centros de controle inclusive da distribuição que estão aí disponíveis então vejo o volume de dados que repentinamente pode ser colocado à disposição de maneira a daí se tirar proveito né por conta até dessa visibilidade que não existe hoje de quais as reais demandas principalmente quando elas estão dentro da distribuição dentro da parte distribuída da distribuição dados que não chegam até a percepção de quem tem que controlar bem há uma pergunta aqui que veio do Jano Moreira de Souza que é dirigida ao Diego eu vou ler porque ela é curta eu vou ler Diego diz aqui o professor Jano eu como professor e pesquisador da COP do Universidade Federal do Rio de Janeiro tive um bem sucedido projeto como centro de pesquisa da Simens no Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio a renovação do projeto já no seu quarto ano foi interrompida à espera da reestruturação da Simens agora fiquei surpreso desse centro não ter sido mostrado junto com os outros três centros ele foi descontinuado se ele continua qual é seu foco você tem alguma informação Diego? então na verdade o centro do Rio continua ele ficou dentro da Simens da Simens Energy como eu comentei a Simens Energy ela ficou focada na parte da geração usinas turbinas e transformadores e a parte da Simens infraestrutura e cidades ficou focada com as partes dos sistemas de gestão escada essa parte de Analytics Asset Management então assim eu mostrei mais um pouco da área na qual eu fiquei que é essa área focada na indústria como na indústria infraestrutura como um todo não na parte de equipamentos em si mas na parte de sistemas mesmo por isso que eu foquei os escritórios de P&D focados na parte de sistemas de gestão de rede nessa linha mas o do Rio continua assim e ficou dentro da Simens Energy aliás Diego uma coisa que eu acredito que o mercado de uma certa forma não tenha ainda capturado é quando se fala Simens se imagina uma Simens única e na verdade tem a parte de energia tem outras partes da Simens como você mesmo acabou de explicar você disse aí está ligado mais na parte de dados e inteligência tem a parte toda de centros de pesquisa em equipamentos aí no Rio de Janeiro esse esse bolo que existe com a participação da Simens que continua operando e às vezes não aparece essa visão dessa Simens toda mas a parte tem aparecido mais a parte de energia isso mesmo mas foi muito oportuna a pergunta do professor Jean a Sérgio Escavalcante coloca para todos a mobilidade elétrica no transporte terá desafios de otimização e gestão que serão novas no setor que principais aplicações que vocês imaginam de inteligência artificial que poderá contribuir então quem sabia o Marcos aqui Marcos Coutinho eu acho que essa questão da mobilidade elétrica é um ponto realmente bastante relevante muito próximo para a sociedade como um todo e eu acho que a IA entra aí ajudando a gente porque esse é mais um fator que soma a tal da imprevisibilidade você não sabe em que ponto da rede que esse carro vai se ligar para se abastecer você não sabe o montante de energia que ele vai precisar para carregar suas baterias você não sabe de novo em que momento que ele vai precisar de novo então assim é uma coisa em função dos medidores que teremos de mais medidores a gente conseguir usar a IA para melhorar a previsibilidade desse consumo o modelo desse consumo acho que é um ponto de contribuição eu queria acrescentar ao Marcos que falou muito bem que a IA ela pode ser essencial na verdade nesse processo talvez mais do que ajudar ela pode ser essencial pelo fato de que a gente vai ter uma frota que cada vez se torna mais híbrida e mais mais heterogênea ao mesmo tempo que você precisa saber onde estão os veículos a frota de veículos elétricos e também onde estão os pontos de abastecimento e qual o volume de demanda que isso vai ter então você ser capaz de prever até mesmo quanto que os veículos estão sendo utilizados do ponto de vista diário ou até intraday também intradia e você poder ver isso no curto no médio no longo prazo é a questão do aspecto de previsibilidade buscando avaliar com grandes volumes de dados heterogêneos multivariados que vão ser gerados em função disso que podem ser agregados com outros dados por exemplo de sistemas como do Waze ou do Meps enfim que tem informações sobre movimentação de veículos tudo isso agregado pode ser essencial para que se possa realmente otimizar esse processo de gestão dessa frota do abastecimento a garantia de que vai ter energia elétrica para toda essa frota que está por vir um ponto importante que também emerge nesse contexto que o Eric trouxe dessa inter-relação dessa relação muito próxima da gente com essa mobilidade é também a questão econômica que a gente seguindo realmente com a abertura maior do mercado a gente tem que vai ter que medir como é que é como é que o o cliente final ele 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 reage a um sinal econômico de um próximo mega watch que precisa ser gerado né então sem eu acho que também tem um espaço grande que vai acabar conversando com toda essa questão de mobilidade porque a gente vai entrar num dado mais de pessoa um dado que às vezes as pessoas estão até nas redes sociais compartilhando por livre espontânea vontade né isso vai começar a ser muito importante para a operação como um todo tá no último professor acho que tá no último tá no último professor Cid perdão é verdade desculpe gente isso aqui é pra ver se vocês estavam prestando atenção ver agora tá aqui ao vivo e em volta nós temos duas perguntas nós já estamos caminhando já são 12h39 tem o almoço de todo mundo agora com o webinar o almoço com a home office o almoço fica dentro de casa e quando o almoço fica pronto ou você vai ou você vai comer frio então vamos indo para o encerramento aqui uma pergunta interessante do Marco Antônio Conte Ramos Pereira que é um aluno da escola politécnica aqui da Universidade de São Paulo que tá cursando engenharia elétrica em Milão dentro do processo de duplo diploma e lá em Milão na Itália ele faz parte de uma turma focada em Smart Grid que é uma parceria que o politécnico tem com a Enel e ele pergunta existem parcerias desse tipo universidades temos isso na USP etc bem, é muito bom Marco olha, tem sim dentro da área da elétrica lá no departamento do PEA de automação elétrica dentro lá do prédio da eletricidade na politécnica tem o ENERC ENERC é o grupo de estudos que cuida de regulação de qualidade de energia e o ENERC tem tido vários projetos de P&D em Smart Grid entre ENERC e NERC e verifica lá tem sim e faça contato porque ao retornar de Milão você aqui seguramente já poderá estar incluído dentro das atividades desse que é um dos laboratórios que existem outros o Arnaldo José Pereira Rosentino Júnior diz o seguinte o setor elétrico já está com um olhar diferente para engenheiros mais completos que possuem as competências necessárias para lidar com as atuais mudanças do setor está preocupado com o seguinte como é que é o setor elétrico agora para contratar continua contratando engenheiro eletricista só ou já está contratando com uma nomenclatura inclusive mais especializada que valorize tudo aquilo que nós ensinamos lá dentro da universidade tantas disciplinas como inteligência artificial e outras tantas então o mercado já está valorizando isso quem é que vai fazer um então eu acho que eu posso eu acho que eu posso falar Bruno Bruno tá bom não tinha visto lá no INES hoje a gente discute muito a questão dos soft skills né então eu acho que inclusive com todo o planejamento estratégico que a gente ainda está ainda está ainda em construção o PDDT que a gente tem feito também para poder fazer uma orientação tecnológica isso tudo retroalimenta a nossa área de RH para poder captar melhor esses profissionais e olhando soft skills que às vezes não esbarram só na parte tecnológica esbarram também muito na parte relacional a gente trouxe ali um tratado daquele ecossistema muito com relação à integração entre entre o INES e fora do INES também então acho que a palavra do momento são esses soft skills que acho que que é muito por aí que a gente está indo muito bom Eric você ia falar sim coisa rápida aqui no Cimatec a gente tem como eu falei a gente trabalha tanto com projetos para a indústria como também capacitação então por exemplo a parte de capacitação uma coisa que eu até pontuei é que é de fundamental importância que se pense já não é mais longo prazo é médio talvez até curto prazo em capacitar profissionais para trabalhar com inteligência artificial para trabalhar com ciência de dados e a gente aqui por exemplo a gente está criando aqui o curso técnico criamos já está rodando curso técnico em inteligência artificial logo mais a graduação também em IA e já temos aí alunos que eu oriento aqui de mestrado doutorado nesse tema acho que os alunos que eu amaria são todos nesse tema de inteligência artificial e temos uma aposentação no Atocenso de especialização em ciência de dados que é justamente voltada para que profissionais que já atuam hoje no mercado possam se especializar no tema e possam agora virar a chave da empresa para trabalhar para valer com ciência de dados então assim a pergunta é muito oportuna nesse sentido de trazer assim à luz a necessidade de se investir em capacitação e de repente o setor elétrico pensar dessa forma um pouco mais ampla é porque é um caminho sem volta não tem para onde correr inclusive de forma estratégica para o Brasil a gente precisa ir nessa direção Diego e aí na Siemens como é que é isso que eu ia falar se eu podia complementar aqui em relação a dentro da Siemens então assim dentro da Siemens a gente vê um corpo técnico bem heterogêneo assim a gente tem por exemplo eu sou cientista engenheiro de computação trabalho com sistemas elétricos escada e de medição praticamente desde 2007 13 anos então assim mas a gente tem um grupo bem heterogêneo a gente tem e é legal porque a gente tem pessoas da área de elétrica pessoas da área de computação analistas de sistemas cientistas de computação e você por exemplo o pessoal que começa a trabalhar com sistemas escadas ele não conhece o funcionamento como que funciona e as pessoas que são da área de elétrica acabam contribuindo para a evolução desse profissional também então a pessoa acaba por mais que ela não tenha tido essa disciplina na faculdade ela acaba obtendo esse conhecimento com o dia a dia então assim e a gente vê muito agora assim a gente tem hoje muito mais cientistas de computação engenheiros de computação do que até próprios eletricistas dentro da nossa equipe mas o legal é que assim você precisa ter um mix do dois só eletricistas eu entendo que hoje não funcionam e só cientistas de computação engenheiros também não funcionam esse mix faz com que as coisas comecem a fluir de uma maneira bem interessante e a Siemens tem procurado muito isso nos últimos anos muito bom muito bom Diego olha eu vou fazer aqui uma pergunta que vai ficar para o pessoal do NS e agora em seguida Bruno, Marcos começando com vocês usem para as palavras finais e se despedir do pessoal a pergunta é o seguinte e vem lá do Everton de Almeida ele está no Uruguai veja que nós temos pessoas no nosso webinar no Uruguai em Milão e no Brasil em vários locais então há uso de inteligência artificial na previsão da geração de energia eólica no MS Marcos ou Bruno quem gostaria de responder responde aqui então Everton a gente ainda todos os algoritmos nossos de previsão eles eles usam uma composição de dados muito grande mas eles precisam ainda estar fincados em uma base matemática que possa ser reproduzida né então a gente não usa apesar da gente usar toda habilitação de composição grande de dados de grandes medições etc falando especificamente de IA para chegar numa previsão não mas toda essa composição de analíticas de dados a gente utiliza tá isso que eu então vou já me despedi queria agradecer o espaço muito obrigado professor Cisney mais uma vez assim é muito bom estar com o senhor acho que eu e o Marcos a gente começou aqui extremamente nervosos e o senhor do seu jeito de tocar foi trazendo e contribuindo bastante é sempre uma aula a gente termina uma apresentação o senhor consegue pescar os pontos e falei poxa podia ter falado demais nesse ponto e é sempre legal muito bom estar muito obrigado ao Eric ao Diego aos palestrantes acho que fizeram uma explanação muito boa muito enriquecedora as perguntas que contribuíram então só tenho a agradecer mesmo e obrigado obrigado a todos ok Bruno Marcos bom aqui internamente no INES a gente brinca dizendo que a gente tem um mundo de possibilidades então realmente acho que é por aí a gente considerando todos os aspectos atuais do setor tudo que está chegando o cenário tecnológico cada vez mais mais rápido mais frenético evoluindo tanto no campo nas subestações construindo linhas de transmissão então assim eu acho que considerando esse aspecto todo a gente está num momento onde a gente está reformando o avião com ele voando então a gente mantém a responsabilidade eu falo a gente agora não como INES mas como um setor de garantir esse suprimento com qualidade energética no melhor custo e manter o avião em rota esse aí que é o mais importante para a gente muito bom Diego Diego do meu lado aqui eu queria também agradecer a oportunidade de estar colocando um pouco aqui das nossas soluções contribuindo aí mais na prática da indústria o que a gente tem colocado no mercado vendo essas tendências de mudança que tem acontecido nos últimos anos com o setor elétrico e fico à disposição caso alguém queira entrar em contato para estar apresentando mais a fundo algumas dessas nossas soluções mais ou menos nos nossos estudos nossa visão de futuro para o mercado elétrico obrigado muito bom Diego Eric você começou você termina obrigado primeiramente obrigado professor Sidney pela excelente condução do webinar eu gostei muito particularmente foi muito legal os palestrantes escolhidos aí eu sou suspeito porque faço parte do time aí mas o Diego o Marcos e o Bruno muito top muito bacana mesmo e agradeço a oportunidade também como representante aqui do SEMATEC a oportunidade que nos foi dado de falar um pouquinho da nossa instituição falar um pouquinho do que nós temos feito aí para o setor elétrico e a gente se pôr à disposição para poder contribuir mais para poder colaborar aí com o GESEL com o NS com o SIMS e com todos os demais e também o DELAR inclusive eu tenho parceria lá com o professor Alejandro Daldelar bom abraço e para ele se o Eftor conhece o Alejandro então é isso aí eu agradeço muito a vocês e ficamos à disposição para outras oportunidades para a gente continuar conversando um abraço a todos ok eu em meu nome e em nome do GESEL quero agradecer inicialmente a participação dos palestrantes que se organizaram que prepararam um material de apoio para suportar a palestra que proferiram de muito boa qualidade que eu repito uma vez mais estará disponível já a partir de amanhã para todos que estejam interessados no site do GESEL agradecer então aos palestrantes a qualidade da apresentação e agradecer acima de tudo as pessoas que participaram até agora às dez para uma da tarde estamos aí com mais de trinta pessoas que continuam nos acompanhando como o tema é um tema de elite é um tema de especialidade logicamente nós não temos o mesmo número de pessoas que teríamos num show de rock mas inteligência artificial logo mais chegará lá também tá bom obrigado gente um bom almoço um bom final de dia e se Deus quiser logo mais estaremos juntos em mais algum novo webinar do GESEL obrigado a todos e um bom almoço obrigado 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 Obrigado.